Música 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 Ai meu Deus do céu que chegou Ai papai Música 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 Caixa misteriosa Quem ai já brincou de caixa misteriosa É de comego É aqui onde Se tu acertar o animal A criança chora e a vó não vê Uma única entrada Sem ver E bota a mão sem ver Mas a gente vai enxergar Música Eita Pega Pega Normalmente as caixas misteriosas Que o John faz Não tem um plástico segurando o que vai estar dentro É porque hoje veio o Richard Então ele pega uma coisa meio venenosa Com as palavras mais... Entendeu? Não pode sair Tá perdido na casa? Tá Rastejando Só pra avisar Você vai brincar também Não, 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 não Não tem um ligativo Vai brincar também Ai, vai brincar também Ai, vai brincar também Ai, vai brincar também Ai, vai brincar também Gente, pra quem não conhece Esse aqui é o Richard Rasmussen Um dos maiores biólogos do país, né? Não, mais conhecido Mais conhecido Mais conhecido Cara mais bravo que tá tendo Tem todos os tipos de cobras Filiquito, pardagaio, barata Aqui você tá, ó Dentro da casa dele Ah, papai Não, você que vai estar Porque eu não Alguém tem medo de aranha? Vai ter que descer Procurar ambulância É um trampo, hein? E domingo hoje, hein? Domingo é domingo Não tem nada que funciona direito Aí, seu atalho já tá com costas Já tá me dando vontade de se cagar Aí, aquele negócio lá Aquela história assim Ô, John Já viu que o Fabio Escobar bate um monte de hipopótamo Aí quando ele morreu É verdade que lá tá cheio de hipopótamo E os hipopótamos Eles são tipo uma praga pra lá, não é? Porque eles comem tudo e ninguém comia Eles estão se multiplicando na Colômbia Os hipopótamos do Fabio Escobar Você sabia disso? Gente, eu tô querendo comprar girafa No Brasil dá? Impossível Cara, bota o corpo dela aqui e a cabeça assim A questão é muito mais complexa Na minha fazenda A questão é muito mais complexa Então, poderia, você tem espaço É que você tá com aras Trinta e seis alqueiros É, poderia Quanto que é, mano? Trinta e seis alqueirão Alqueirão Trinta e seis alqueirão Alqueirão é quarenta e oito mil alqueiros Quarenta e oito mil menos uma cara É, tá mais grande então Em cada alqueirão? Tem trinta e seis Que isso? É porque o alqueirão é o jogo Dá pra eu comprar uma girafa e uma zebra pra deixar lá? Zebra você encontra Comprar sim, uma girafa Como é que traz uma girafa? Eu acompanhei uma vez Uma girafa que veio lá pro Beto Carreiro Eu fui até a África Aí a gente embarcou lá Foi pra Amsterdã E veio bem no voo Do avião Mas o cavalo veio a porta do voo É, o filhote O filhote tem três Calma, pessoal Não tem como Sim Então é possível Eu tô montando Valores Calma aí Vamos conversar agora Como é que tem valores Mas aí não é simplesmente você querer ir lá e buscar Pra você trazer um animal desse você tem que ter autorização Eu acho que quem faz isso ainda é a Ibama Que pode fazer Mas você tem que ser, no caso hoje, um zoológico Os zoológicos podem adquirir de lugares que reproduzem na África Mas aí tem que ser um zoológico Você precisa ter um... Porque ele não é um bicho comum Você precisa ter uns cuidados A gente abre pra galera visitar lá De graça Aí você precisa fazer um licenciamento que é pelo Estado Então que está com o Lênis Então tem que licenciar lá no IMA Lá no Instituto do Lênis É lá muito, a chave Fazenda Você tem que licenciar Metade do Rio de Janeiro É isso John comprou metade Pode virar um santuário Rapaziada, John comprou... Febre de santuário John comprou uma fazenda de um milhão de metros quadrados É isso? Mais ou menos? Um pouco mais? Eu acho que é mais A Lênis, vamos ler Um pouco mais de um milhão de quilômetros quadrados É muita coisa 48 mil por 30 mil por 30 mil por mês É maior do que a maior parte dos bairros do Rio Comprou um bairro É muito grande É muito grande É muito grande É muito grande Tu já mudou por ela? E ela quer comprar os do lado também Ah, porra Tipo, monta John Land A linha está com o pacote John Land Mas eu estou construindo uma casa aqui no Brasil Em Petrópolis, né? E meu irmão quer... Como pode falar? Vazei Vazei Eu sou rosto Eu sou rosto Eu sou rosto Mas tipo, o meu irmão tem que falar Vazei Tubarão Só que aí eu acho que não está podendo trazer o tubarão para cá Agora não Os tubarão que estão aqui estão caros para cacete Estão caros Aí meu irmão quer comprar dois Casão está 140 mil Mas o problema não é o preço 140 mil não é muito dinheiro Se a gente bater O quanto você vai ter Porra, estamos falando de dinheiro Quanto custa energia elétrica Não, a gente está fazendo Não, não O cara vai ter um tubarão vai gastar 20 pau por mês Manutenção É isso Não, eu estou falando que era caro 140 pau É Mas se você... O cavalo é caro para comprar um bom cavalo Mas é muito mais caro para você O cavalo é um bicho mais caro Quem te falou é caro sim É caro o quê? Manter cavalo É caro É caro É caro É caro É caro É caro Você tem que ter um cara para montar Um cara para... É... É... Ferrar ele Eu tenho muito gado É Por isso que eu estou comprando terra Para ter o gado Ele inventou agora esse cavalo chique Eu estou com o Aras E eu quero ter a cavalo que você está trazendo Eu comprei o Freezer Ah, o Breaker É Eu tenho um gípsis Já me ouvi o gípsis Estão ligado com o quê? Eu tenho uma gípsis Tem um gípsis Eu tenho só um cavalo grande Tem um galinha Então aí eu vou reproduzir Tem um galinha Sim mesmo, você tem um galinha Mas tem um monte de galinha Tem uns três cachorros caramelo Para ela queimando É Isso que não estou Eu tenho um gato que eu peguei no muro Eu tenho um galinha Tem um galinha Tem um galinha Tem um galinha Tem um galinha Não, até se domesticar Tem um galinha Ele é um animal bem selvagem Assim se tu ver o percentual O F1 Ele tem um percentual Eu não sei Mas com alimento Ele é muito mais selvagem Do que o outro bicho Se tu for fazer um carinho nele Ele comendo Ele pode achar que você está O do cerol Ele mete a mão no meio da comida E o bicho nada Por quê? Desde quando era criança Pois não Mas mesmo assim Ele é Você precisa condicionar ele Se você largar um bicho desse Você não volta Até o cara que cria lá em Los Angeles Ele me falou que mesmo assim Ele é mais selvagem Do que os domésticos E nós estamos num assunto bom Até porque Tem uma crise agora De animal pet Silvestre não é pet Está nessa onda agora Apesar que a lei disse que é A lei que escreveu Os caras escreveram isso Aí beleza Então assim Eu acho que é importante hoje Porque assim Todo mundo é pequenininho Para comprar bicho Todo mundo aqui tem Eu não tenho Eu também não Eu também não Mas você não vai buscar direto na África Eu tenho três cachorros Caranela De cheio Dois cachorros e uma galinha Só Não tem um cavalo A galinha da Angola É, eu só deixei isso A galinha da Angola Você está melhor que aqui Que a Angola Caralho, a galinha da Angola A galinha da Angola A galinha da Angola A galinha de lá Ah, o nome da galinha é daqui Não, mas ela é diferente A galinha da Angola A galinha da Angola A galinha da Angola Ela grita Tô fraco Que a galinha é essa? Ela fala isso Minha mãe tá velha Não, não é impossível Ela não fala Tô fraco Quando ela faz assim É porque ela tá botando ovo Hã? Eu não... Você tava falando do animal silvestre Não, porque assim Você tem dinheiro pra comprar o bicho Mas o problema é assim Ah, você tem dinheiro pra comprar o girafa Tô certeza disso O que um zoológico paga Sei lá, 40 anos de hora 30 anos de hora Lá é possível Lá é possível Lá Só que tem que transportar Vai dobrar o preço pra transportar Ó Eu vou botar girafa lá Mas assim Mas aí o problema não é isso O problema é Você entender Você precisa de um cara Que tem cavalo Você não tem cavalo Se você tiver um cara Que entende De dominar um freezer Você vai ter um cavalo Que vai estar ruim pra ele Vai estar ruim pra você E a cobra que sumiu Cadê ela? Que vocês tão aí Tudo conversando de burra Pega aqui Ei, ei, ei Tem cobra aí Tem cobra aí Não, não deixa Eu tenho medo Tem cobra aí sim Eu tenho medo A gente não vai Não trouxe nenhum bicho Que vai assim Causar mal E se der uma mordidinha Não é mordida assim Vai ter que ir pro hospital Tem escorpião? Não Adrenalina Tarântula, pô Tarântula Não, o John O John falou que tem um bicho aí Se morder Machuca de verdade Machuca Qualquer um Se morder vai Não, mas é Mas não é uma coisa assim Gente, vai correr No máximo é Ai, entendeu? Tranquilo Tranquilo, gordão De boa Claro que maneiro Você pode apoiar o telefone aqui No máximo isso Quantos telefones cabem no gordão da XJ? Olha Pega aí, John Toma mais um Rapaz Caralho Ele ficou com um baile Esquece Só, ó Levou pra casa Ah, ele que pegou lá Dos meninos do Bande do John Eu vi na live Subindo celular Caralho, mano Você num baile é só os caras roubando E você botando embaixo da tela Agora o que? Calma aí Ele não foi revistado O cara tem rima, viado Não tá saindo Meu Deus Meu Deus Voltando pra conversa Ele tá uma quietaça Ele tá uma quieta aí Perdeu 30 quilos Não sei Cara, eu tenho uma pergunta que eu quero fazer Eu tenho uma pergunta que eu quero fazer Que os... Eu tenho essas noias Quem é que ganha... Quem é que ganha... Quem é que ganha... Que que chegou aí, viado? Ai, porra Ai, porra Ai, eu fiquei com que o Rui te dava o cu Quer dizer que tu tá mostrando a mensagem do grupo, viado Vazou Vazou O que que... O que que... O que que ganha na... 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 Na briga Um urso Ou pardo Polar Contra um tigre Do maior O pardo polar Eu acho que eu tenho tudo Ganha? Não, um urso polar ganha qualquer coisa Ele come e a gente Viva Os polares... Mas ganha do tigre Ele preda qualquer... Qualquer animal Porque ele tá lá Ele tem que ser... Ele tem que se aproveitar o que tem Tem expedição pra ver, viu? Hã? Tem, tem... Eu vi que tem uma expedição do alarme Tem uma top Tem um alarme O urso... O urso polar ganha de um tigre? Ganha E um urso pardo ganha de um tigre? Você acha que ganha de um tigre? O urso pardo e o polar tem o mesmo gênero Eles são... São parentes muito próximos Então eles tem o Kodiaco, por exemplo Quase o mesmo tamanho Eu fui lá pra ver no Alasca Esses caras Aí teve um avião Você caiu no avião Do Golfo da Alasca Caramba O avião caiu no Golfo da Alasca Seu avião caiu pra resgatar Caiu no Golfo da Alasca Mas ele pousava na água ou não? É, ele pousa na água Só que ele não pousou Caiu mesmo de frente Aí quebrou uma das bananas Estão pendurados Aí os caras vieram resgatar a gente É engraçado É engraçado Hicóquio Veio dois barcos Entrou água Você ficou em cima O que que foi? Muito frio Ficou ali em cima A água estava em quantos graus? Eu descobri que a gente tinha caído A água estava em quantos graus? Quanto tempo você ficou? Não, é frio É frio Mas eu vou falar uma coisa Sabe o Hollywood? Aquele peixe que eles pedem Que é o Solia É o linguado É um linguado gigante 80kg Você estava cheio desse peixe ali? Não Estou contando história Porque eu pesquei esse peixe lá E você falou na água tria E eu mergulhei Porque o cara não queria Que eu trouxesse a bordo Porque se trouxesse a bordo Ele tinha que matar o bicho Eu falei Não, se eu quero tirar foto Eu vou ver Não pode Tu pescou um peixe gigantesco Enquanto o seu avião tinha caído Não, isso foi depois que caiu o avião Entendeu? Aí a gente perguntou A água é gelada É que eu me joguei lá E assim É gelada mas é suportável Entendeu? Não é um negócio assim Tá? E aí Mas se você fica muito tempo Você se fode Aí o avião caiu E ficou pendurado lá E os caras mandaram Recolher a gente Engraçado Eu estava com todo o meu equipamento Tem seguro Mas se até Pode segurar Até pegar o dinheiro Não tinha dinheiro Para comprar outro Para a mãe dele A cada câmera 60 mil dólares 100 mil de mil dólares Assim Só de Aí Ficou dentro do avião Eu falei Não, não Só pessoas Só pessoas E aí Fiquei na mão Esperando ser revocado Foi revocado Tirei o equipamento O engraçado Quando eu pisei em terra O cara olhou para mim E falou Você está bêbado Você está bêbado Você está bêbado ter carne dele Mas não é isso Por que? Aí eu falei Não, ele perguntou para mim Você está bem? Eu falei Estou Ele falou Você está alcoolizado Você está bêbado O cara de cara de caí Você não é normal Mas não Mas sim Mas o cair no avião E você vai falar para eu Eu falei Está perguntando para mim O cara está flotando É você mesmo que flota? Não Não Então você já sobreviveu A queda de avião Dois vagos Demorou quanto tempo Para o resgate? E o resgate demorou quanto tempo Para você na água fria? Não, não foi rápido, os caras são rápidos Já lutaram rapidamente com a avião que tinha na cara O cara também é um Zé Ruelas que levou a gente Porque a gente pega muito avião O cara não pesou ninguém, mano Foi o primeiro voo que eu vi que ele não... Ele falou, põe as malas aí, ele já sabia que tava pesado Ele falou, não vou decolar do leite aqui, eu vou decolar já do mar Vocês vão lá na... Eu vou carregar vocês no mar Ele já sabia que tava pesado Só que ele não pesou aí, essas coisas de voo, cara Tudo calculado, né? Cada um, cada um, uma mala Não é assim... É você e o piloto Se entrar no helicóptero, você e o piloto Fudeu Por que o cara perguntou se eu tava... se eu tinha bebido Porque se eu respondo Pra ele que tô bem e tô... Por exemplo, meu câmera tá no choque Aí começou a perguntar, que dia é hoje? Tal dia, onde você tá? Ilha de Coriã Onde o que? Ah, pra ver se você tava em choque Você tava em choque e eu tava machucado E eu respondo que tô... tô bem E ele não se responsabiliza de me levar pra um hospital Cai, porque é americano É americano, né? Cai pra ele a culpa Caralho Foda É, negócio de responsabilidade, tá ligado? Aí eu fiquei meio puto na hora, mas o cara já me lia um... Tipo assim, responde aí Aí começou a perguntar tudo pro meu câmera Aí eu fui tentar estudar na câmera Aí eu... Tá em choque Não, mas desceu assim Caralho E tu sentiu ele caindo? Quando começa a cair ele avisa Senhores, estamos caindo A câmera tava gravando Tá na Netgeel, cara Tem na Netgeel Qual que é o primeiro pensamento? Tem lixo de cair de avião? Qual o pensamento? Por que tá travado naquele vídeo do Marco fazendo algo suspenso? É que eu deixei travado Só pra não ficar... É que é rápido Só que demora uma eternidade É rápido, mas demora uma eternidade É rápido, mas demora uma eternidade É difícil explicar Porque eu vim e comecei a vir... Mas o cara quer a sorte Que a gente não estava super alto Assim, pra lá, sei lá Mil metros de atitão Quando subiu, subiu Bum, desceu É um puta susto Você tá vendo um avião Aí o cara é normal O cara ainda falou assim Eu tinha pago o voo Eu não paguei o cash, cara Aí ele virou pra mim e falou Então eu vou arrumar outra avião e a gente vai Falei, não Ah, mentira Juntos Que isso Pra ele dar meu dólar aí de volta e tá tudo certo Deixar quieto Que era pra levar um processo no cara deles Caralho Porque os assentos acontecem Quando tá na mão dos outros, cara Não com o Naturo, cara Eu botei a coisa na minha tuba aí Já aconteceu lá Tomei um... Tomei um motorhome Pega lá, mulher Fomei um celular Vou mostrar pra ela Faltou um motorhome O que foi ali, irmão? O que foi ali? O que foi ali? O que foi ali? Um ônibus A gente bateu na casa do ônibus Ele 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 quase tombou e bateu na minha casa do ônibus Você entrou aqui no Brasil e foi pra lá? É, foi Foi dirigindo daqui pra lá 15 dias Charme Vamo? 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 Panamá 15 dias ele chegou Só em Belém, cara 15 dias ele chegou em Maceió 15 dias em Belém Porraima Um mês, né? Pra chegar daqui pra lá Ah, puta Primeiro que você não chega Você vai atravessar o quê? Tem lugar ali no... A gente vai atravessar a América Central Tem lugar ali que a mãe vai atravessar Não, os caras não deixam Pra deixar as calças ali Mas tem uma máquina lá que você foi lá com uma velha louca, velho Ah, nesse coitinho Ah, nesse coitinho O que foi o animal mais pica assim Que você já... Já presenciou, capturou, uma vez dessas? Ah, todos bichos Tipo... O que você falou Na África Na África, por exemplo Lá em... É... 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 Eu fui ficar na Unional Como é que é um Gorila? É a desse tamanho aqui? Não mas é um... É... Ele tem treinador Ou você ficar na Unional Ele tem simbis atlético, né cara? Eu vi uns gorilas Lá na Costa Rica Lá... Você passa uma ponte Tem um monte de som Caralho O que você falou Fazendo o que? Estava fazendo zerinho Estava bem mais dirigido Foi a Ponte Nova que construíram ali, ele era muito largo, aí tá lá, escorregou, escorregou, ele tomou, ele fez assim. Tem um negócio que, ó, eu e John, a gente quer fazer um negócio, a gente quer abrir uma empresa que vai reviver o mamute e começar a vender mamute, é possível? Não tem um... Não tem possível. Tecnicamente é possível? Biologicamente? Cientificamente, eles têm, hoje tem tecnologia pra isso, só um milionário quer comprar um mamute de estimação, você vai essa livrida, bota dentro de uma elefanta lá, tipo assim, o Rui. Não, eu ia falar isso pra Rui, pra quê? Porra, o mamute. Caraca, vai dizer, então, mas o custo-benefício de fazer algo assim, o investimento... Mas aí vem o próximo coronavírus, bufa, vem o mamute próximo corona, barro. Os caras envolvendo a doença lá das antigas. O investimento disso é tão alto que você teria que vender, já tem um plano de vender, sei lá, mil mamutes, entendeu? Será que tem mais de preço? Não faz sentido. Só eles iam comprar uns 100. Vamos vender pros caras lá de Dubai? Os caras comprando. Só eles compram mil. Só em Dubai já foi mil, vamos entrar nessa? Mas não é possível, então, cientificamente? Não, cientificamente é. Eu te ajudo o que ele tá. Porque tem um mamute, tem um mamute que foi encontrado aí em estado muito... É inteiro. Inteiro o mamute. Tem um filhote inteiro, inteiro e tudo, cara. Aí consegue recriar a partir dele? Entendi. E dinossauro não dá? Não, o Bui tem queiro. Ele quer voltar, ele quer voltar nos tempos, ele. Você não consegue, não tem tecido mole, você tirar o DNA, entendeu? Você vai ter que a fossilização vira um mineral, vira uma pedra. Só deve, não tem como tecido. Tem algum outro animal que foi encontrado tão bem estado assim quanto o mamute? Você aí, ó. Já postiu esse animal aí, ó. Feita a desgraça. Eu já tô em mal estado. Tá, quase extinção esse negócio aí, filho. Ah, eu, assim, não. Não lembro assim. De animais assim... Tigre dedeçado. Às vezes é que o mamute, eles estão falando de 10 mil anos pra trás, não sei se. Não é... É da negafauna, não, é próximo. O homem já tava aqui. Mas 10 mil anos era o patraalho. O homem já era o homem, mais ou menos. 10 mil anos foi quando a gente, 11 mil anos. O homem tem 10 milhões de anos de evolução. Aí pegou, aí, mas teve o Jurasco, por exemplo, não foi desentimitivo. O Pablo Menno, acho que ele parou na evolução lá, 9 milhão de anos atrás. Não evoluiu muita coisa não. O Mordão, eu acho que já vai estar nesse meio de dinossauro, tá ligado? Não, ele já é o reflexo da sociedade moderna. Cara, tu é evoluído, então, cara. É mais evoluído que nós. Aí vou te falar, já viu aquele filme Wall-E? Tem um monte de cara em cima do nosso cadeiro flutuando igualzinho a você, velho. É. É mesmo, pior que é mesmo. Tem isso mesmo, a gente tá ligado. Ele só fica controlando no bracinho as coisas. Fica andando de carrinho, segurando aqui, ó. Hoje do Miguel é de bula? Eu sei que você tá... Ontem ele dançou, cara. Ontem foi a festa, né? Já esqueceu? Foi ontem, cara. Cara, rapaz, ele tá vivendo tradeinho. Vamos dar um shotzinho só pra soltar? Eu não bebo, velho. Ah, não? Tá na dieta, tá na dieta. É isso aí, é isso aí. Pra gostar. Não, mas ele não bebe de qualquer jeito. É? É, ele nunca bebe. Não, eu não bebo. Vocês têm a marca de brasileiro, tipo, real? Essa marca aqui no braço aqui, ó. Você, Negola, tem a marca de brasileiro? É do Nascimento, isso aí. Caralho, Negola, eles dão esse negócio aí também? É, mas eu sei que... Se a galera do chat for em casa ver, vocês têm uma marca no braço direito ou esquerdo aí, ó. Tem que ir. Mas os americanos não têm. Os americanos lá não têm. Os americanos lá não têm. Eu olhei pra eles, eles têm teoria da conspiração. É BCG, né? É, acho que é. Acho que é BCG. Os americanos falaram que lá na escola, eu falei, ah, vocês não têm isso aqui, ó. Aí os caras falaram, ah, você tá com... Lá, se eu não me engano, é o lugar onde tem mais antivacina no mundo. Estados Unidos? Tanto que eu fui comprar o Savannah F1 lá, eu tava olhando pra comprar. Aí eu falei, mas já tá vacinado? Aí eles falaram que não vacina antes de vender. Porque várias pessoas só querem comprar o animal se ele não tiver vacinado. Porque eles não acreditam em vacina. Como se vacina fosse uma coisa de religião pra acreditar ou não. É ciência. Você tinha que comprar um tubarão e colocar na sua sala, assim. Mas é na sala, o tubarão. Ele vai comprar, já tá certo. Dois tubarões. Igual aquele filme lá, né? Dizem... O aquário... O aquário é 16 por 14. É um... Tipo, mas é maior, né? Ah! Ele não tem tudo. Ele tem uma sorte que é isso, né? É um gato, ele vem do gato. Ele tem que fazer maior, né? É um gato, ele vem do gato. 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 Não é golfinho pra andar, não, pô. Vai segurar no negócio e vai, mano. Já andou de cavalo? Não tem cavalo. Não tem cavalo que aguenta. Tem, pô. Cavalo de carga, pô. Cavalo marinho. Mas cavalo de carga que ele carrega, não... Ele não... Não, mas... Tipo... O Serval. Você viu o Serval? Você viu o Serval? Você viu o Serval? Tô falando sério mesmo. Não tô falando não, cara. Não, é porque a gente tá brincando. Vamos lá. Amanhã... Amanhã não dá. Parece um filme. É. Que horas? É grande esse bicho, tu? Mentira. É... É o Serval. É o Serval. É o pai do outro lado. É o pai original, a origem... Esse cara é um gato... O Serval tem esse. É esse aí. É esse aí. É, mas é diluído. O Serval não pode não. E quando que mudou isso? O Serval? Não, mas é... Não, mas é o Serval. Não, mas é o Serval. É... 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 Não pode ter Serval aqui. Tem que ser o cruzamento do Serval com o Gato Romero. Isso. Tem alguma coisa acontecendo. Tá gravando ali... Calma aí, calma aí. Tem alguma coisa acontecendo. Não, não, não. A gente tava pegando lá. Não, não. Não, não. Não, não. Mas se você achar o seguinte. Se você achar, você me dar um toque com o meu menino aí, tá? Elástica. Só... Não põe a mão, tá? Tá bom? O Joel não pode ver uma cobra que ele pega. Só põe a mão. Chama a gente. Só que tem um jeito certo de meter a mão na cobra. Vocês estão no calmo. Eu tô comendo. Dizem que... Você não contém direitamente. Não, não. Eu já fui até casa. Eu sei o que ele tem. Então... Tô comendo. Aí... Você vai... É verdade isso? Que dizem que debaixo das maiores rochas se encontram as maiores cobras? Rapaz... Eu acho que nesse caso aqui a rocha é diferente. Debaixo das maiores barrigas se encontra as menores minhocas. E o Pinto? Nada ainda? Olha quem que tá me filmando. Não, não, não. Não, não, não. Aí, Papo Edo. Se chegasse... Se a... Se a... Tipo... Elisa Sanz... Alguém te oferecesse pra tu gravar um vídeo. Um milhão não, seu louco. Um milhão. Tá louco. É pouco. O Gordão tá ganhando um carro de um milhão pra quem tá ganhando 30 quilos. Vai aí. Seu louco, você acha que o baixo do homem é um milhão? Não. Fala de dez milhão pra cima pra ver se não tem conversa. Não, tá louco, John. Pede que me dá de dinheiro pra um copo. Aí... Ah, minha copa. Gravava? Gravo. Você gravava mesmo? Poxa, eu vou arrumar um patrocinador. Vou arrumar um patrocinador. Um milhão pra hora. Dez milhão é o que a gente falou. Não, dez milhão não. O Gordão vai lançar, entendeu? Produtinho. Boa, boa. Tô brincando. E aí, vamos começar? Nosso brincadeiro Mystery Box. Vamos? Mystery. Me dá uma... Eu tomei um shotzinho mesmo de vir pra cá, Eu tomo a tampa de bebê. Não posso beber. Cheio de remédio. Não, e é bom porque eu não tomo um pouco, não, cara. Porque se acontece, dente... Uma coisa. É ruim depois pro sono. Pega a visão. Eu sei que você tem seu barco. Tem ainda? Tem ainda. Lá na Amazônia. Dá pra gente passar uns três, quatro dias lá? A ideia é sempre essa. Três dias, quatro dias é bom, cara. Dentro do barco? Tem como eu montar... Quanto pensar? O barco... Depende do tipo de barco. Tem barco... Tem barco lá... Quase uma estrada flutuante. São três andares, dois andares... Eu comprei o Starlink, que dá pra gente rodar minha live do seu barco. Eu queria montar uma equipe pra ir comigo e a gente fazer uma live 24 horas dentro do barco, explorando, pescando, fazendo tudo lá. Aprender com você, tá ligado? Eu tava falando com esse pessoal aqui com o Eric. Eu tenho também o Elon Musk, que eu levo comigo. Mas lá não dá tanta força. Eu vou experimentar, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou experimentar agora, que eu tô indo a Abril. Tô lembrando os turistas pra lá. Eu comprei um que é deitado, que ele pega até tipo... Eu no motorhome andando, 120 por hora, 200 por hora... Não, 120... 150 por hora no máximo que a gente pegou no motorhome. É. Não caiu. Funcionando mil graus. Tá, mas você tá nos Estados Unidos, né? É. Só que a gente foi pro meio da área 51, onde não tinha área. E bloqueado ainda por sinal de... E foi bem? E funcionou, Elon Musk. Até na porta do balão. Não, então. Eu vou de qualquer jeito agora, Bill. Eu tô levando uma turma. Aliás, quem quiser, procura nós aí. Tem 5 vagas só ainda. Só 5 vagas. Eu já tô dando mil reais da passagem. Pra ajudar os caras. Porque os caras, como é? Ou custa mais a passagem que o passeio. Que isso? Aí eu tô pagando, tô dando a grana pros caras pra ajudar a passagem. Só que os caras iam comer o passeio. Presta atenção. Vou fazer agora essa turma aqui. Vou ficar 3 dias. E vou ver se tem sinal. Então, se tiver, a gente ama. Não, mas não precisa ter sinal. Não precisa ter sinal. É satélite. Aquele do... É o Musk. Mas qual que você pergunta, o que fica mexendo? É? É o de movimento. Tem que ser o... Eu tenho lá. O meu não se mexe. Ele é deitado e ele funciona de qualquer jeito e maneiro. Qualquer coisa eu... Será que é o mesmo do meu? É um deitado. É, os caras peem muito dinheiro, né? É o marcado? Ou é um outro modelo só? Só que é um modelo que o Junior achou depois de um monte de aba lá. Ah... Os outros querendo comprar um iVise Mode e os caras estão comprando um Elon Musk. Parei da porta dele. E esse negócio do... Não ganhei ainda. E esse negócio do... Do Elon Musk botar chip na cabeça dos outros? Foda. Tu botaria? Eu sou fã do Elon Musk pra casa. O que, John? Tu botaria o chip na cabeça? Meu, primeiro... Falaram que quem colocou o chip já tá controlando o mouse só pelo pensamento. Não. Primeiro... E se alguém te hackeia? Mas aí vai ter um antivírus também, né? O cara que vai ser... Vai fazer o índice da cabeça, ele vai inventar o antivírus. Será que vai... Eu vou te mandar mensagem e vai pitar a notificação da tua cabeça do caralho? Você é louco. O cara vai inventar o antivírus. Não é possível. Não é possível. Vai ter que... A gente paga o antivírus hoje? Que é plano de saúde? Plano de saúde é um antivírus, porra. Pô, vamos ser realistas. Todo mundo paga... Quer dizer... Caralho. Não todo mundo. Não todo mundo. Mas uma galera paga. Esse tipo não vai ser pra quem é pobre. Não vai. Por quê? Por que eu acho? Tipo, esse tipo não é... Para com isso que tu tá melhorado que a gente tá. É sério. É sério. É sério. É tipo... Você tá milionário. Sai do personagem. Está com... Tá com medo da galera saber. Fotocínio da Massa palabra. Não! Não! Tem patrocínio. Famosão. Vários seguidores. Não. Você quer comprar? Manda na minha conta. Faz isso ali. Ele faz pra comer. Sério. É sério. É foda. A gente já tá só rindo. Sirizinho. Tô meio porque é engraçado. É ligeiro demais, é ligeiro demais. É muito ligeiro isso aí. O aluno baixou para não botar. Não, é que eles são assim, olha. Não, não sei. Tem um bicho que se ele te pica, você tem não sei quantas horas de ereção. Tem lá, tem pré-apis no chão. É? Tem, tem. Olha aqui o bicho desse, olha aqui o bicho desse. O bicho te pica, o topo fica por 24 horas. Galera, fala não, senão a galera vai te procurar esse bicho. O negócio fica ruim, você ficar com sangue, tá louco? Você perde o teu Bilal, mano. O que é este telefone? Desculpa, gente. Alguém que não está assistindo essa barca. É. Tá bom bateria. Tá assombrado? Vambora, vamos brincar. É... Você vai querer fazer lá? Ou vai querer fazer aqui? Pode ser aqui que o Marco vai botar aqui. O que tu tem aqui é muito top. Lembrando... É muito... Tipo do Kai Senat. É. Lembra muito. Lembra muito desse passo. E aqui deve fazer um monte de coisa. O John tinha que fazer... Sabe o que o John tinha que fazer? Ele tinha que fazer uma temporada nos Estados Unidos. Porque se ele quiser, ele grava com o Kai Senat, com o Eddie Ross, ele grava com todo mundo. Todo mundo. E o inglês dele é perfeito. Ele explodiu muito, velho. E é da boa. Muito bom. Por que tu não vai falar fazer uma temporada só com um monte de streaming gris? Eu vou ter que falar, né? Você tá ligado. De qualquer jeito. Eu vou ter que falar. Você tá ligado, né? Não vou falar muito aqui. Mas você tá ligado que eu vou ter que falar. Isso aqui é o teu. Vamos botar essa mesa aqui? Vambora? Mas o cara vai colocar uns... Vamos botar a mesa aqui. Vai fazer? Vamos ver. Como assim? Esse vai ser o primeiro. Não. Eu vou bater. Vai debutar. Não. Eu tô apresentando com o Richard, pô. E... Não, não, não! Tem que fazer. Ele vai. Fala aí. Ele vai fazer. Eu tô de apresentador por quê? Não. Vai fazer. Eu vou introduzir o bicho com ele pra fazer aquela resenha. Ah, eu vou introduzir o bicho com ele, né? Tem que fazer. Aqui, tira um vídeo. Não dá com nada, né? Tira um vídeo. Isso vai aguentar muito. Ah, aguenta eu acho Mas vamos ver Bora, Marco, vamos passar para o celular? Vamos fazer aqui, pô, na câmera Aí a gente bota o... Bota a mesa Bota a mesa Se você não levantar, eu vou introduzir o piso em dano Dá um grau aí Vai, pai Não tem como... Vai, Batista, puxa Vai, Batista, pula Puxa ele, vai, Batista Vem assim Caralho Tem que até mostrar o teu carro Com certo é trabalhar com uma venda Venda? Vai estar vendado, os caras vão estar vendados Só que se eles não estiverem vendados A gente, você traz, depois eles vendem Não, não, vou trazer aqui coberto Boa Tá Bota pra lá, vem Ô, João, quer botar isso aqui, não? E a pessoa senta Ah, pode ser, boa Bota a cadeira ali Boa É, não cabeou nessa cadeira Também Aí, tu brandou muito Muito E aí É, é É Negão Bájico 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 Ele disse por que não bájico Ô, Tom, você vai quebrar essa cadeira não, né? Não cabe Calma aí Mas assim A cadeira tem que ser outra A cadeira tem que ser outra A cadeira tem que ser outra O que é, ó, tá Eu não vou ter que ser uma Você quer abrir essa aqui Pra com lado Esse lado aqui Bota isso aqui Bota isso aqui Bota isso aqui É, ele é o Velho é a Sand Cista. O Velho já falou que é o Velho é o Velho é a Sand Cista. Um Velho é a Sand Cista, né? Ô, sabia, não? Quem? Ele é a Sand Cista. Tem entrevista do Velho é a fala que é o Velho é a Sand Cista. Caramba, meu Caramba, é, eu Ele já falou! Você de que clube? Merdão. Flamingo? Qual o time brasileiro que a galera mais torce na Angola? Não sei. Os que mais são famosos? Flamingo? Flamingo? São Paulo? São os que mais conhecidos. São os que mais conhecidos. Flamingo, a Pelena é Vasco? Eu já tive vários passos. Cadê? Vai faltar nenhuma linha. Não, não, não. O cabelo só tem na frente. Não, mas atrás. Caralho, que foda esse aí. Dá pra comprar um deles? Eu já tive vários. Só um palco lá, arrancando. Eu já tive Mariana, já tive Grande Alexandre, já tive... Cadê meu time? Qual é esse aí? Muito bacana. Vai ser um Lóris. Ah, eu tive Lóris da Aquiles. Já viu aquele vídeo da Xuxa? Fala. Bota aí no cordão. Cusano? Eita, tá escorregando. Tira, Cusano. Tira, Cusano. Eita! Ele tá pegando! Ele quer... Tira, 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 Tira! Tira, Tira, Tira! Fala, Batista. Você viu isso? Eu vi essa pula. Batista, você não tem direito da comer de nada, porque você é africano. Percebe? E os africanos são caras. Não, o que eu tô pagando eu não tenho. Tá. Vai ser o fiscal aqui do... Caralho, eu tô... Quem vai fazer essa brincadeira aqui? Contando pontos. Toma! Só tá atrás de pirâmina. Deixa eu explicar aqui uma coisa que é importante. Aí, rapaziada, eu sou do tamanho do John. Todos os animais aqui são documentados. Alguns que são domésticos, outros que são... Tá tranquilo. Aqui o pago, por exemplo, não tem documento. Sem documentação. Eu também não, eu também não. Sem documentação. Fui tentar tirar o visto. Fui tentar tirar o visto. O pessoal falou. Não aceitamos os padeiros. Não aceitamos. A galera não se aprovou, não? Fala que é cordofobia. É. Juziado. Não saiu? Ih, foi legal. Eu nem tentei, amor. Eu vou tentar. Ele tá ali com o pássaro de... Vou falar lá pro mês 7. Oi. Olha. Ele sabe quem é você? Eu conheço você. Ele já falou teu nome? E quando você viaja entrar em função? A minha marianinha era igual ao cachorro, mano. Ela sabia onde ficava a comida. Ela sabia onde ficava o meu quarto. Sabia tudo. Só que ela fugiu. Ela não gostava de fumar. Então ela não sabia. Eu esqueci de cortar a asa num bote. Aí ela foi embora. Aí você tem que transformar. Isso é uma coisa que... Ah, eu te importei. Mas era há outros tempos. Você tem que transformar a sua vida pra poder esses caras que vivem com você. Por isso que não dá pra se fazer uma girafa. Você vai ter que transformar a sua vida pra poder fazer a girafa. Não, vai ser na fazenda, pô. É, mas tem que ser um troço. Deu em São Paulo com a girafa. Você tem condição de fazer tudo. Fazenda, tô passeando na Paulista com a girafa da boleira. Caralho. Mó onda. Fá porreta. Em cima da girafa. Um vídeo. Caralho. Mó onda na girafa. É cara, não, John? Não, vocês não estão vendo. Vídeo novo no YouTube. Passei 24 horas em cima da girafa. Botei o Batista aqui. Batista vai segurar o passarinho. Não, não. Não quer vir. Aí, vai segurar o passarinho. Vai vir aqui. Botei o passarinho. Botei o passarinho. Botei o passarinho. Botei o passarinho. Foi nele, ela voou nele. Não, se ela voou, ela voou. Se soltar essa visão aqui. É que ela vai ficar aqui com a gente, mas ela tem que a pessoa fazer o ó pra qualquer cara. Viado esse aqui é transviado. Ae. Vem, vem. É... Ha, ha! Já tem um... Já tem um... Coloca isso aqui, ó. Incríssimo se é de sec. Também. Ele não tem? Tem mesmo. O meu é falso. Você levaram o outro? Eu não vou nem ir lá no seu relógio pra não ficar mais digital. Senão vai desvalorizar, irmão. Sim. Sim, chat. Tá bom? Bora, Richard. Pode colocar aqui. Ah! A primeira pessoa pode chegar aqui. Chat também? Chat, eu vou tirar o chat. Tem que tirar o chat. Vamos falar. Ô, John. John. É o Modern Monk, então. Dominar uma honra de escolher o primeiro? O quê? Dominar uma honra de escolher quem vai ser a primeira pessoa? Sem oleofobia. Posso? Não, sem oleofobia. Não, a gente tem que ser justo. Você. Vem daqui. Vambora. 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 O que que está na caixa? Vambora. Vai, Batista! Você que já está aqui. Vambora, Batista. Bora, bora. Bora, bora. E outra, vocês é daqui pra lá. Pode ir. Faz ele sentar. Senta. Senta. Como é que funciona? Tem um buraco do lado de lá. Dá pra ver ali. Tem que fechar aqui. Vai fechar aqui. Eu vou ficar aqui contigo. Tem um reflexozinho, eu sou justo. Justo, justo. Eu não to vendo reflexo não dá em um, velho. Entendi, entendi. Eu to vendo a Hello Kitty aqui, só. Levantei aqui. Tem carioca honesto, né? Todo carioca é honesto. Eu sou de Caxias, todo mundo de Caxias é honesto. Da Baixada, a gente é honesto. Mas, Sérgio, olha aí. Fecha o olho. Mas vai fechar, pô. Tem que fechar aqui. Vai, tá refletindo. Tá, mas agora acabou o reflexo. Agora eu quero ver. Ah, é maneiro isso aí que tu botou aí, hein? Ficou mó sol, né? Aí, abre ali também, tem a parte lá. Ih, cara, não tá descendo direito aí não. Ficou presinho em vulgar. Ah, aquela aí tem que descer. Pode descer mais ali? Calma aí que eu tenho que... Vai com a mão devagar. Vai sentindo, tá? O lance aqui é... Os olhos são traidores. Agora você não tem os teus olhos. Você não tem como... Tem que julgar o menino. É que nem... É que nem você botar um gizob ali, botar a mão no outro. Você não tá vendo, você tá pondo a mão. Você vai ter que dizer o que é que tá fingindo. E tem que sair. O certo é você dizer que bicho é. Poxa. Poxa. Se tu acertar de primeiro bicho, te dou milzão. Mil não. Porra, tá... Tá pra ganhar nada. Não, 10k. Puta que... Puta que... Zala! Vai você, vambora! Puta, para, para. Ó, tá roubando. Não, não, não. Fica aqui. Calma aí. Calma aí. Tá cheio de medo. Para aí. Vou levantar aqui. Puta, vai nesse. Esse aqui tu aguenta. Esse aqui você aguenta. Você aguenta. Tem que botar a mão onde? Tem um buraco aqui. Vai fazer isso. 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 Tá cheio de medo. Sai? Não, mano. Cuidado. Pode sair, né? Tem um buraco. O buraco que entra, sai. Tem que tentar comer no chat. Fala o mesmo. Cuidado. Filma aqui. Filma aqui. Vai sentindo. Vai sentindo. Ó, nada vai machucar muito. Nada vai machucar muito. Nada vai machucar muito, né? Não vai machucar muito, Pablo. Não, não. Pode olhar, vai. Ai! Pô, aí é forra. Calma com mais. Ai! Você vai ter que enviar mais o braço. Vai. Filho, Filho está procurando um bebê. Vai. Enfia o braço, vai. Enfia o braço todo, Pablo. Com força. Tá indo bem, tá indo bem. Vai. Ih, tá longe, tá longe. Fica mais em pé, pô. Pra gente ver você aqui na câmera. Tá longe. Fica mais em pé. Fica de pé, pô. Só no... Não, vamos olhar, relaxa. Eita. Vai. Cuidado. É, tá longe. Fica mais a mão. Leva a mão. Leva a mão. Pode levar. Tá indo bem. Não, você vai sózinho, Bruno. Tem que ir bastante. Tem que ir procurar. O bicho está do outro lado. Pode, pode, pode. Pode, pode. Pode, pode. Pode, pode. Segura aqui. Vai, tá indo bem. Tá indo bem, tá indo bem. Cuidado. Não, não. Ah tá. Não pode amassar. Ah, tá. É bagulho espetado, hein? Viado espetado, hein? Vai. Eu vou botar de novo, eu sou um homem, eu não sou um rato, cara Vai, 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 desce Ah, eu sou um homem suave Não, ele tá tranquilo, tá tranquilo Tá tranquilo, tá tranquilo Eu também tô Vai Ô, John, que cara é essa filha da puta? Vai descendo devagar Deixa a mão encostada Deixa a mão encostada, deixa Ih, espetadinho Agora apoiar, já sabe o que é Não, apoiar a mão nele Pode apoiar Já apoii muito Não, mas pode apoiar e segura Ele gosta, ele gosta Gosta, ele gosta Ih, me dá uma puta Bia, pode falar o que é? Pode, pode, isso aí, você que é o líder Quer segurar pro final? Quer segurar pro final? O que? Se for alto, olha aí E agora, como é que vai ser? Vai fechar? Não, não, mais um Eu posso ver? Não Só no final, boa Batista Tu é africano Tu é africano Tu é africano Tu é africano Não, eu sou alérgico Ah, você é alérgico? Peraí, peraí, ele é alérgico Eu também não sei Você é um mentiroso Você é um mentiroso Vai Eu não vou não Vai Você tá tremendo aqui Põe a mão Um você vai ter que fazer Pode pôr Um Confia, confia, tá longe Tá longe? Deixa eu ver Peraí, pô Peraí, pô Peraí, pô Peraí Vai, pô Ah, ele mordeu Ah, mordeu Mordeu Só raspa Vai Põe a mão Tá tremendo, hein Vai Vai lá embaixo Lá embaixo Caramba Caramba Não, não, não Não, não Mas você chegou a encostar Eu não sei Chegou a encostar Ele tá me encostar Não, não Não, não Não, não Sai da coisinha Ele tá indo pro habitat natural Vai Eu não vi Tô parando com isso Manda fã Nigga Ô, nigga Nigga Ai, John Tá lá embaixo Deixa ele encostar Pode ser, mano Ele vai encostar Não, você tem que encostar Pra saber o que é, mano É, eu cheguei Agora tá bem de palco Que tu acha que é Pode ser que tá lá embaixo Tá com a mão em cima Não tá acontecendo nada Tá aqui? Não Calma Pode ir Vai, vai Um pouco mais Que isso, amigo Olha que o cérebro, né Maravilhoso Imagina você de pelúcia, viado Ai, homem da puta Se for um síndrome de pelúcia Não vai ficar bolado Ai, Matisse Eu toquei Eu toquei Toca de novo Pra você ver o que é Já toquei Você tocou uma vez Já toquei Quer certificar? Aranha Toca de novo pra ver Será? Aranha? Será o nome disso? Eu chutei Eu chutei Ela te atacou? Vai lá Tá suando Vai, mano Vai, vai Vai, vai Vai, vai Mas eu já toquei Vai, vai Vai embaixo Tá lá embaixo Tá lá embaixo Desceu? É Aqui? Não, põe a mão dentro Vai enfiando a mão Isso, um pouco mais Pode pôr um pouco mais Aqui? Pra baixo Desce, desce Aqui? Vai descendo, vai descendo A vontade Desce Desce Nem cheguei Eu cheguei, eu cheguei Nem chegou Você pode ter uma percepção Desce Ah, eu peguei Peguei, peguei Peguei uma coisa só Depois de 10 anos Peguei duas vezes Ah, não Viano, eu peguei de primeira Peguei uma coisa Peguei uma coisa Peguei, peguei O que que você acha? Acho que era isso Chutei isso Chutei isso Vai Pô, tá vendo a minha abelha Muito grande Vem, Godão Vem, Godão Você foi no banheiro abrir o celular Ah Nosso telefone tá aqui Amém, Jesus Venha Não, vamos joga em pó É Bora Bora Muito difícil Não, senta não Não, não Ah Daquele jeito Zão, e se eu tenho energias? Não Tranquilo Eu tô pôndo esse termino É que a gente tem uma espetadinha É um shotzinho Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, não Zão, não O cara tá fazendo o meio do medo aqui, ó Vai, Gordão Vai, Gordão Vai, Gordão Tá suando já, porra Ele tá com a obra Ele tá lá embaixo Ele tá lá embaixo No meio Um pouco do meio pra cá Do meio pra lá Ele andou agora Ele andou? Andou? É, então Então já não é mais ar Vai Pode descer a mão Ai, não Caralho, cuzão Bora, Gordão Já viu, bicho Vai de boa 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 Peraí, peraí Eu vou só uma coisa aí Do outro lado Vamos pegar isso Tá Vai Você vai irritar ela, cuzão Você vai... Não, eu não vou mais uma voz não Não, ele me irritou ela, cuzão Vamos embora Vamos embora Vamos embora Tu é pica, porra Vamos embora Sou sério Sou sério Sou sério Ela tá de boa Agora tá tranquilo Com mais fácil Com o Richard aqui você tá de boa, pô É Você encosta, tu pode encostar Mais um minuto Vai mais Confio em vocês Filinho Confio em você Vai de boa Agora vai de boa Agora vai de boa Vai de boa Agora Quase 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 Ela tá suando É fofinho É como Nem elei nessa porra Ele deu todo mundo Vai de boa Vai de uma vez Vai de uma vez Vai de uma vez Pode pegar É Pegar mesmo É encosta É encosta É encosta Vai da minha moto lá então É Eita 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 Pera Cisão isso é uma porra Essa porra Não vai de uma vez Vai de uma vez Agora deve Bem só O que que é? 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 Pode falar? Pode Uma aranha É É Aquele de primeira Se tá Esse aqui Confia Confia Olha o buraco Olha o buraco Olha 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 Que chata meu Ai Jata batida É uma fruta É uma fruta É uma fruta Porra Caralho Vocês falaram todo mundo desse cara aqui Ele é biólogo Pode Pode Mostra Não Não Maranha Biado Viado 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 Já foi Nossa É possível Foi combinado Mas era uma coisa Eu não podia Não Juro que podemos Porque eu só Põe um cara Eu paixão Eu juro Eu já Volto Vamos chorando Juro Juro Ah Ah, não esqueça, solta o prime, faz aquela boa, solta o subzinho, estamos aí direto Tem alguma coisa de quem tem prime, pode assistir uma série junto com eles? Mentira, a gente pode um... Eu tô assistindo filme mesmo, tô louco Mas você não vai fazer um negócio desse que pode dar banho Mas aí a gente pode assistir de um filme maneiro, todo mundo empanhando com eles A gente pode abrir, eu lá e tô aqui, assistir um filme geral junto? A gente conversa junto, todo mundo diz Maneiro, pô Maneiro Mas eu sou daqueles que pausam o filme pra fazer comentário Não, não, esse aí é foda Não, não, tem que ir com o chat Não, não, tem que ir com o chat não Você vai tá conversando e já vai te dar uma boa Agora pronto Solta o sub, valeu pelo sub aí, tropa Jp louco, todo mundo tem o prime em cima aí, tropa Quem tem o prime? Quem tem o prime? Também tem o prime na Amazon E tem o Amazon Prime Tem da entrega Tem da entrega do filme e do John Um dos dois Ah, ele é direito do sub Ele sempre traz Tá de graça Tá de graça Eu fui ver o replay Eu fui ver o replay Com o juiz dessa competição Fui ver o replay Esse arrombado Ele me deu uma pisca Eu sabia que ele era Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não Ele é o primeiro Ele é o primeiro agora Não, eu realmente vim aqui Mas eu juro pro Deus Tá fazendo um barulho Tá saindo Tá saindo Tá saindo Tá saindo Esse é o teu horário Não, não Vem aqui não Vai, vai Vai, vai Essa é a boa Essa é a boa É de boa Bora pra ir Bora pra ir Chama a Mayara 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 Vai, Oite Vai, Oite Vai, Oite Ela já viu a live? Ah, ela tá vendo Vai, vai Vai bater junto Vem fazer Vem fazer Vem fazer Vem fazer Esse é legal Vem fazer Esse é legal 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 Confira lá Confira no teu fã Esse é legal Tu vai ver o legal Só que não fala nada Esse é legal Esse é legal Toma o legal aí Ih, tá se mexendo Vai lá, enfia a mão aí Pode ir Pode ir Correu Não fala Não fala Ah Esse eu não vi Não vem com medo nenhum Ah Caralho O que que é isso, mano? Não fala pra ninguém Vai me morder, viado A Blin tá olhando aqui, ó Tá olhando ali Me mordeu, viado Me mordeu, viado Me mordeu, viado Me mordeu, viado Não, espalhe com mais Não machucou Dá pra ver, não Não machucou, não Mas é, mas... Já tira, já tira Gordão Bora Não vou brincar mais nisso, não, viado Vem, filhinho Não vou brincar mais nisso, não Mas não dá nada Não dá nada Não dá nada Não dá nada Mas é bom rapaz Não, não Vem, filho Vem, filho Vem, viado Você já viu isso O próximo você vai brincar Eita Ei, João, mordeu Esses apur... Vem, cara Vem, cara Cusão Se eu quer ir a fder Sem entender Mas é um bom parla essa porra Eita Eita Acabou com a turma Isso, vem Vai parada nem nada Não dá nada, bichão Só que não fala o que é Ela vai participar? Não, não dá isso daqui Não dá isso daqui Nossa Caralho, aqui Mordeu? Olha aí, ó Boa, lavou a mão no caminho Não tem certeza Não furou não Pode enfiar a mão Você vai pôr o vento na casa do caralho Se liga Esse ele tá Do outro lado Do outro lado Eu quero saber se tá falando aqui Tá desse lado aqui Fica de olho porque ele tá fugindo Mas sem furar o dedo Que fica mais fácil Sai daí Isso daqui Tranquilo Tranquilo Eu vou com você Ai Caralho Você tem medo ou não tem? Lógico Nem sei que porra que é Pronto Vai Vai Agora Correu Tá pra cá Vai Você fica com a mão aqui Que eu vou lá do outro lado Sem olhar Vai dar pra ver por aqui Vai dar pra ver por aqui Sem olhar Vai Vai Quero uma faquinha Vai Você vai pegar a faca pra que? Cusão Você tá louco? Você vai fazer o que? Vai, Gordão Então bota a mão aqui Só bota Pra poder acessar Eita, tá andando pra cá Segura aí Que ele vai andar pra você Segura Eita, subindo Não aperta Que eu fiz apertar O bagulho mordiu Vou ajudar Vou ajudar Calma Só bando de bicho Cacete Tá devagando Tá Boa, Gordão Tá aí, ó Tá aí Tá aí Bota a mão Bota a mão Você não vai ir nenhum Que isso? Que isso? Eu tenho medo também Ah, pimenta no Quando usou Tem o preço Tem o outro Tem que ter o apresentador, né? Claro Tem que ter o Rodrigo Faro aqui Vai Bota a mãozinha Bota a mãozinha Assim Vai Isso, isso, isso Aí, pra trás Pra trás Sentiu também? Eu vou morrer Caralho, cuzão Bota a mãozinha Bota a mãozinha Bota a mãozinha Bota a mãozinha Sentiu? Não espetou Não Tá Então ele sentiu Ele sentiu Ele sentiu Vai, Bado Você sentiu o que? Aqui, ó Ele tá aqui, ó Bota a mãozinha Só entrem Bota aí Bota aí Eu vou Eu vou Eu vou Isso ainda porque ele sabe o que é E não tá me entendendo, mano Fabrinho Tá na hora do clipe viral Olha o coração dele Tá disparado Sentiu o perinho Então pode ser uma Ou é um ursinho Ou uma gurubay Não é É um tiro Bota a mãozinha Aí, vai Bota a mãozinha Bota a mãozinha Bota a mãozinha Aqui, ó Por aqui Vinha, mas mordeu o ursinho Bora por aqui Deixa eu botar a mãozinha Deixa ele por lázinha Só não tira esse negócio daqui Não, não, não Tá doido? Tá doido? Olha a reta Ó, olha aí Tá de boa Ele tá numa boa posição Tá? Pode virar com a mãozinha Para de deixar isso aqui É, deixa a curtir Não, não vou ver não Confia só Deixa eu dar a olhada Não tô, velho Isso, tá bem Vai lá pra baixo Pode baixar Tá aí, só baixar Só baixar Só baixar Baixa, baixa Baixa mãozinha Baixa, baixa Baixa, baixa Pra esquerda Pra trás Vai indo, vai indo Pra baixo, pra baixo Pra baixo, pra baixo Só baixar a mão Só baixar Cusão, velho Isso, tá indo bem Tá indo bem É quase É quentinho, viado Vai É quentinho, viado Dá uma boa posição Põe, põe, põe Bem devagar É fofinho É fofinho É quentinho, viado É quentinho, ó Suave, viado É um saco Humano Foi, foi, foi A última, a última Viado, é um coelhinho, um ratinho, é o quê? Batista Não, já foi de fato Oi, o outro O outro O outro que era uma planta Me deu mais medo do que isso Batista Respetou Respetou Tá vendo, a mente É a mente É a mente Você acha que é o quê? Um coelhinho ou um ratinho? Ó, olha aí Porque o Batista Tava sentado Não, eu vou tampar aqui Não, eu não vi Não vi Põe a mão aqui, Batista Pega Deixa aqui a cortina Senão ele vai sair Eu já acertei Deixa aqui a cortina Vai sair? Deixa aqui Pode sair Não, não, não Acho que é uma planta de novo Não é uma planta, não Bota por aqui, cara Aqui, ó Ó, me mordeu essa porra, hein Mas não doeu Que assustou o cara E aí, Batista Oh, eita Só foi pra ter que ir Vai suave Vai dar uma puja na câmera Aqui, aqui Que boa Vai pra baixo Baixa, abaixa a bolsinha Baixa Oh, fucking shit Yes, yes Tá longe Tá assim, ó Desce a distância Desce a distância Desce a distância Desce a distância Desce Tá essa Vem Baixa Baixa a bolsinha Ele tá querendo pra fora, hein Ele tá querendo pra fora Ele tá querendo pra fora Ele é bonzinho Ele é bonzinho Vem, Batista, bora! Vem, Batista, bora! Joaquim, é zero? Qual é o ananazinho zero? Me guia, me guia. Me guia, me abençoa. Então vai lá. Salva-me nesta soleta... Como um gelado, mano. Desce. Isso, gente. Tá usando sempre. Foi todo mundo? Foi todo mundo? Bota a mão, Batista. Alguém tem o ar. O que vocês acham? Um rato. Acho que é rato. É um ratão. Vem você, mãe. Bota a mão aqui. Vem você, bota a mão aqui. É ratazana? Puxa aí. Eu acertei que era. Olha o que é. Rato pelado. Não sei o nome em português. Muito maneiro, cara. Olha essa gatinha que tu tinha, cara. Olha esse parro, meu! Puxinho, mano. Você sabe que... Eu conheço. É um porquinho da Índia. Eu já tive. Esses bichos são originários do Peru, dos Andes. E lá eles chamam de cui. Que ele faz cui, 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 cui. E lá eles até comem o cui. Tem goma diferente a gente? Tem goma diferente. Tem goma diferente? Tem goma diferente? É um goma diferente. Mas lá é tradicional, prato tradicional. Quanto é esgrava de proteína? Aqui são bichos pet. Quanto é esgrava de proteína? Chegou na mesa e o bicho vem esticadinho, eles amarram a patinha assim. Obviamente mata um antes. Estadinho. Ah, também tá bonito esse porco, né, sobre isso aí. Só porque não tem olhos e faz brrrr. Mas eles são biores. É importante falar isso, mas saiu daqui, ó. Vocês não têm vaca? Eu tô doido pra matar ela, não deixa. Doido. Doido pra pagar o dinheiro das vacas, doido. O que tem nessa pizza? Aí, gente, dá pra mostrar aqui na câmera pra galera um pouquinho mais perto? Tem uma coisa, John. Já viu o filme? Não, os meus bichos também não colam. Os olhos dele parecem falsos, né? Parece aqueles olhos que você cola com cola. É, porque na verdade eles são peludos. Essa é uma variedade sem peludo. Parece que ele tá chapado. É bonzinho pra caramba. Aqui tem um negócio pra... Tem um prato da culinária, hein, John? Que ficou famoso porque apareceu na... Desculpa. Já era famoso, só que voltou a atenção porque ele apareceu na série Billions. É um passarinho que eles afogam. É feito de uma maneira meio brutal com o bicho. Eles cegam ele pra ele ficar comendo muito. Nunca viu isso? É como o patê do foie, né? O patê do foie é uma partida de fígado do gancho. Tô solturo o bicho pra fazer... Só com comendo o bicho pra o fígado ficar. Isso são práticas. Eu sou carnívoro, né? Sou unido. Mas dá coragem. Tem que ter um bem-estar pra você. A vaca... As cobras linhas são muito como um rato. Mas antes eu mato no gás carbônico. É uma prática de bem-estar. Ele dorme. Ele morre dormindo, entendeu? Não tem violência. Você não solta nada de cobras ou solta um bicho? Não, não. A vaca também, entendeu? A vaca vive a vida ali tranquila com os amigos. E depois vai na nossa mesa hoje comigo. E isso é bem-teira. Acho que a gente não... Tá comendo uma pizza e não tá pensando nisso. Mas veio, mantém? Agora se eu tivesse que matar um bicho, eu tava fudindo. Eu não matava. Você matava? Não. Se tivesse comendo, eu não matava. Não tinha coragem. Só se fosse pra sobreviver, né? Covarde. É. Fosse pra sobreviver. Mas ali... Desporte, desporte. Covarde. Eu entro no mercado... Tipo... Foi um papo que eu entrei lá na gringa. Com o nosso amigo... Gente que ele caça, o Junior. De matar viado. Mas eu falei pra ele, pô, mano. Que isso, John. Não tem coragem. Vai cancelar. Vai ser cancelado assim. Não tem coragem. Não tem coragem. Tá ligado? Tipo, é um negócio que é uma prática lá. Tem tempo e tudo. Eu falei pra ele, na hora do gatilho, eu acho que eu vou ter pena. Não. Vai ficar sem o seu câmera. Deu uma morte rápida. Se tá matando viado, acabou o chat. Pá! Clean death. Pá! Mato bicho. Corre rápido. Tem... É, mas mesmo assim, eu fico tipo... Imagina, você tá num... Mas quem tá atrás... Não é um, cara. Por isso que uns tocam piano, outros são caçadores. Outros são caçadores. Sai. Já me chamam de tocador de piano. Tu mataria uma vaquinha pra fazer um churrasco? Ok. Pega o próximo. Eu vou... Eu vou levar... Nosso amigo... Qual o nome dele? Olha o tamanho do saco, bicho. É enorme o saco, né? Olha o tamanho do saco, bicho. Olha o tamanho do saco, bicho. É um novo. Bem macho, ele. E o pinto, né? Hã? Não é o pinto, não. Ainda bem, né? Tá excitado, não. Tá, eu já volto, senhores, pra nova fase do jogo. Eu já vi todos os tempos. Já convocando. Mesmo assim vai participar. Ela não tem medo. Foda que ela não tem medo. Tenho medo de um, muito. Qual? Qual? Você vai ver. Tá chegando as meninas aí pra live. Vão ser só dez, tá? Só dez? Vai fazer uma livezinha. Né, chat? Já fui embora, meu irmão. Cadê o... Não vou passar mais isso. Não tenho já demais. O que? Eu te falei que era academia. Eu te falei que era academia. Tu fugiu. Mas roubaram minha moto, irmão. Ih, não devolveram não? Pode. 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 Não, não. Vamos na academia. Achou que você dormiu. Vamos continuar livezinha. Quem que é? Eu falei. Aqui eu te conto. Ele só foi ele, irmão. Vamos pra academia? O Arthur é bravo. Brotou mesmo. Falou que ia vir e veio. Esqueça. Pô, minha mãe me ligou. Seu celular tá comigo, pô. Ela tá na Angola. Ele tá querendo vazar já, meu irmão. Só que ela... É nem o telefone. Ela é muito séria. Duas? Quanto é? Lá são... Duas horas da galera. É. Ah! Sai pra lá só, roubaro! Não, não. Vocês acham que eu sou uma coisa? É. Não, não. Um lapso mental, né? Era todos. Um lapso mental. Foi o quê no lapso mental? Senhores, agora... É que o jogo tá começando. É isso mesmo. É que agora foi antes de um trem. Tinha que bateu bola, esquentada. Tá tudo quente, já viu que não é horror. O John não sabe o que é. Vai botar a mãozinha nessa. Vai botar a mãozinha nessa. Isso é legal pra começar o jogo. Não, segura pra tu. Segura pra tu, meu homem. Ah, eu deu muito medo. Ah! É isso agora. Que comece o jogo. Jogos mortais. Eu sou apresentador. Chat! Chat! Não comentei nada. Tão junto. É isso. Não, não. Vai unsir. Irmão, eu te botei em dois suaves. Tá bom. Ele quer me foder. Ele quer me foder mesmo. Tá bom, para de virar o John. Bora, Batista! Eu! Vai, Batista, é você. Chat, esse é o pior pra mim. É o pior? O caminhão é o pior. Pior? Não. Você vai jogar? Não, não. Joga no próximo. Mostra aqui pro Chat. É que... Mano, é que você tem... Corre bem. Isso lá! Esse aí eu também já fui. Já comei com ele. Não te pulei. Ah, esse aí até de porra. Não te pulei nesse. Posso ver. Pra alguns, não. Pra mim é porra. Porra! Pra alguns, não. Porra. Não é coca. Não é coca. Você viu o que é? Você... Você conhece. Tem muito nada. É? Tá suave. Ele não é africano. É australiano. Mas é... Tem muito nada. É kanguru? Ah, ah, ah! Você trouxe kanguru? Não, não. Não cabe o kanguru aqui, porra. É um leão. Ah, kanguru não. Vem, papai. Você começa o trabalho. Tem um kanguru angolano. Artista. É um angolano. Mais legal. Foi lá em casa. Já foi em casa. Já fui lá. Já fui lá. Tem cobra aqui. Certeza. Esse morre. Morre? Acho que morre, né? Não, todo bicho morte. Se tem bico, bica. Se tem boca, morte, em dente, morte. E isso é uma lei universal. Você morte. Não, agora... Você morte. Só o marco. Angolana. Põe esta mão aqui então para cassete. Tomar um cassete. Pega fiche, bro. Vai ficar bem tranquilo aqui, hein? Vai dançar um kuduro e vai ficar bem tranquilo. Por que você está ansioso? Eu vou pegar aqui. Por quê? Porque eu fico tenso. Você fica tenso? Imagina. Não. Não. Porque ele não sabe o que é isso. Eu torço sempre para melhor. A nossa taxa de acidentes é praticamente zero. Eu. Mas sempre tem um conceito, né? Eu. Mas meus convidados dificilmente. Uma garra. Uma garra. É uma experiência. Vamos, Batista. Vamos, Batista. Vem, Batista. Você vai ter que ser generoso com esse carna de braço, tá? Vai. Pensa que tem um milhão de reais aí. Ah, ela está vendo a live. E teve um. Eu já vi. Eu já vi. Eu já vi. Estão tramando uma para mim aqui, viu? Estão tramando uma para mim aqui. Estou vendo os... Vamos, Batista. Vamos. Calma, calma, calma. Calma, calma. Não, não. Está lá. Vem, vem. Tem Kiris. Tem Kiris. Tem Kiris. Tem Kiris. Pode ir. Lá no piso. Yes, yes, yes. Lá no piso. Pode ir com vontade. Ele é. É rasteirinho? Ele é. É rasteirinho. Gostou? Como você gostou? Quer que eu vá para o amigo? Quero. Que vai. Caixa misteriosa. Caraca. Não fala o que quer, tá? Se você achar que você sabe, vem. Não vou pagar. É só pra, tipo, cuidar, se não, esse aqui fica na frente, né? Ai, me agarrastei! Ele tá olhando pra trás. Tá, né? Tá ligado. Tá vendo ele? Não, então. Ele já viu você, porra. Ele já viu? E esse não vai ficar assim, ó. Ele pode achar que é uma ameaça, né? Ah, é ligado. Fiquei de amor. 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 Não é legal? Lógico que não. Joga pro John. Ou pode chamar de água, que ele é um pregador, ou com uma brisa. Fica ali, ó. Tá. Vai lá. Tem que ir com a mão de uma vez, até o meio da caixa, ir baixando a mão, mas firme e segura. Melhor. Eu recomendo. Isso aqui não pode. Ok. Não pode. Ei, gordão. Levanta aqui, fica aqui com nós reagindo, porra. Vambora. Acho que é você aqui com nós, pô. Vai. Tchau, filha. Oh, meu Deus. Oh, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Desse movimento brusco, você vai deixar ele agirado. É, menina. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Tá jogando assim, pai. Igual um DJ. Tá doido? Tá que nem um DJ aqui, ó. É, tá que nem um DJ. Vai botar um pra cá. 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 Vai, vai. Que nem homem. Que nem homem. Bufo. Peraí, pode fechar aí. Mudei a live. 3, 2, 1, fecha o olho. Deixa o olho aberto, olho aberto. Vai. Bota a mão. Escuta. Comigo. Bota a mão até o meio da caixa e abaixa devagarzinho. Até o meio da caixa e abaixa. Relotinho. Relotinho. Ae. Eita. Cuidado a boca aí, ó. Tá pra lá. Tá pra cá? Eita. Não, não. Para de fazer isso mesmo. Esse daí... Esse daí... Esse daí... Esse daí... Eu não vou brincar. Agora eu não vou brincar. Esse aí vai dar nervoso. De verdade. Até o meio, vai. Meu. Vai dar nervoso. Vai. Bora. Bora. Caralho Gabrião. Para daa ô. Ei, aí você tá fazendo o que aí, senhoras? Vamos rir que você tá fazendo o que naquela gata, ca branca? V! Vai, gatinha. Ele viu hein. Não vi. Agora não pode baixar. Agora não pode baixar não. Não vi. Agora não vai dar nervoso. Vamos dar nervoso. Ela vira. Não! Acho que vai vir Baghd. Não, a gente tá indo a um grau cada vez mais crescente. Vocês estão知道as. Vai, batista. Porque é parte da experiência O final é sempre o final O final é sempre de arrasar Mas se mexeu, como tocou? Não? Vai Agora tá fácil Às vezes não se mexe por uma, com a outra se mexe Aí, cuidado Como é que é? Bota a mão assim, para Isso, pode ir um pouco mais É o mesmo a caixa E agora pode baixar Vai baixando, vai baixando Vai baixando, vai baixando Não tá baixando não Baixa Tá baixando não Aí, aí, baixa Baixa, pode baixar Eita Esperta a minha Vai para ali Vai para ali Vai para ali Esperta a minha Tá fudido Eu não mudei, eu não mudei Eu mudei, eu mudei tudo Boa, Batista Você não sabia que tinha essa brincadeira hoje? Ela esperta Como é que eu vou comprar? É a caixa misteriosa? Eu não sabia Você tem que se informar das coisas antes Rapazes, eles não querem ouvir falar Não pode chutar o que é? E o... Como é que é? Como é que é? Lá e a... Você já foi? Estou bem? Não foi? Foi bem, foi bem Mas pode ser melhor É? É Eu te conto depois, vem Lá no Egito O Egito não foi aí Não As pirâmides são muito fixas Tá bom, você foi lá Egito Batista, muita conversa aí Vamos Tá em uma boa posição Aqui no início já? Não, não tá Deportado Você tem que entrar com o braço um pouquinho Agora que ele sabe o que é Sua, eu já tô aqui já Leva-me, guia-me Não, é só ajudar Isso, eu vou ajudar Só vou dar uma ajudadinha aqui Agora você vem um pouco mais Fica mais perto da caixa Pra você poder entrar mais o braço Tem que tirar mais o braço Aí, um pouquinho mais Um pouquinho mais Segunda Eu já vi essa música? Tá uma gorra Devo me mijar Só preciso ir mijar Rapaz Já vi que é o macho da relação Você vai, vai O braço até aqui É o namorado do Bart, você vê, não? Quem? Isso Tá pegando nóis Vai dar bom Vai dar bom? Vai dar bom Mais pra frente, mais Mais Eu vou direcionar você, tá? Rapaziada, alguém bota a tela preta E pega só as partes dele falando esses negócios aí Mas por que você fica na mão toda? Bota mais no fundo É uma perra Esse jeito tá olhando pra você Eita Esse jeito tá olhando Tá, vinha Agora tá igual de gente, guia Bota a mão, guia Assim, meu Ele tapou o olho dizendo que ele não tava Vai dar o vídeo Oh, shit Yes Vai, vai Ali Vai Aqui? Não, pode baixar Mais Ai, calma, calma aí Calma aí, isso é agressão Ai, ai Esse cara velho O que? O que? O que é esse cara velho? Esse cara é um barulho de Egito Esse cara é um barulho de Egito Esse cara é um barulho de Egito O pergador dele é um barulho de Egito Esse cara é um barulho de Egito Bota a mão aí, vai Onde ele pica? Vai Tá desconfinhando? Vai, bota a mão Vai, bota a mão Não, eu senti o... Você sentiu a picada? Onde ele é... É camaleão Beijo Não Bota a mão, confia Confere Confere então, pô Se for um camaleão É de boa Bota a mão Se for de boa Bota a mão Se não for Posso dar uma dica? Já ou não for? Não, deixa ele botar a mão Deixa ele botar a mão Bota a mão pra ti Ele tem que ir bem É castanho É Quanto é que é castanho? É Porque o seu bicho que é Não É Não Não Eu não vi Eu não vi Eu não vi Entendo o conhecimento dos bichos Eu entendo de bicho Camaleão mudei de coisa O seu camaleão ia tá branco agora O seu é castanho O seu camaleão ia tá branco O seu camaleão ia tá branco O seu camaleão fica branco O seu camaleão fica branco Ele muda de coisa Ele muda de coisa Pode, ó Agora vai Agora vai No olho do furacão No olho do furacão Não, não Como? No olho do furacão Não Gordão abriu a live Amém do furacão Ah Os caras vão te matar Não botou a morrida Eu já botei Ah tá Claro que eu peguei um vaso e olhei na canta Gostou Gostou Mas ele, sei lá Vocês que resolvem Olha isso, eu já encostei Não vale? O que que você acha? Se chegar perto você pode parar Pela pelrija Que eu senti Tá É O nome tá aqui do bicho Mas o que que você acha que é? Pelo menos um grupo De animal, por exemplo É um mamífero 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 Não é ave Não é ave Possivelmente é um bicho do deserto É eu senti Sabe que ele é africano mano O africano é foda Tá vivendo com os bichos o dia inteiro lá Tem umas aranhas que andam lá desse tamanho Eu esqueci o nome Eu esqueci o nome do bicho Mas eu sei que é um bicho de Eu vou dar uma dica Posso dar de novo? Pode Fala que o bagulho é baixinho mesmo É Abaixado É Abaixado Pode ir Agora abaixa E fica Pode ficar com a mão Pode ficar Abaixa 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 Pega ai Pode mostrar Dragão Ele fica na nossa mão, assim, como se fosse um cachorro, ele nem liga, mano. Esse bicho é brasileiro, é australiano? Eu tenho, eu tenho um. Puta bicho legal, mano. Que bicho é esse, pô? Você que eu não ligaria de pegar, não? Olha a cabeça dele, cabeça dele. A gente se conhece o Luiz, já caiu. Olha, ele tá olhando pro chat, cara. Eu acho que ele vai junto com ele. Aí ele tá olhando pra Luiz, já. É um dos melhores lagartos, assim, pra hoje. Eu tenho um. Tem um. Vem, vem. Vem, vem. Aqui, a gente já pegou pra levar várias vezes, filho. Segura ele, segura ele, pô. Sabe qual é o meu? Espeta, Viado. Eu tenho três lagartos. O mais agressivo é o camaleão. Pera, Gordão. Que é o iguana. Não, é o camaleão. O camaleão mesmo. É porque você tá no sábado. Eu já peguei, já peguei. Ele é o mais bravo, já peguei. Ô, Viado. Eu queria ficar passeio com aqui. Pera, tu já pegou o protocolo, cara. É gelado, né, Viado? Vai, Gordão. Vai, Gordão. Vem, Gordão. Vai, 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 Gordão. Segura agora você. Já segurei, você aqui. Gente, eu peguei. Toca, cara. Não, não é nada. Supor que é gostar. Vou guardar a Gordão. Vem, vou. Eu vou já. Vem em casa. O Marco não tem medo de nenhum desses bichos que aparecem aí. O Marco não tem nem graça. Ele é incapaz de morder. Não, é sem ver os. É, tá carinho e ele dorme. Ele dorme. É sério? Ele dorme. Bota ele aqui, Cusão. Bota ele aqui. Não, não, não. Vai machucar. Bota ele pra hibernar. Bota ele pra hibernar aí. Bota ele pra hibernar aí. Bota ele lá em casa. Bota ele lá em cima dele. Também tem. Seja forte, Gordão. Olha o Boné de Alacoche! Cusão... Cusão, tô me arrepiando. Olha o Boné de Alacoche, viado. É tudo arrepiado aqui. Olha o Cusão. Cara... Tira, Cusão. A pele arrepiada é dele? Ah! Faz uma foto ali. Tira! Que eu vou cagar. Que eu vou cagar. Peraí. Aí, John, aparece aqui. Não aparece. Não está topo, não. Não. Já tá... Peraí, peraí. Vai parar, vai parar. Não é meu celular. Ele tá vestindo a razão da nuca, viado. Boa zona, boa zona. Peraí, peraí. Parabéns, não, porra. Os caras estão aqui. Fazer uma fita aí atrás dele. Eu conheço ele. Ae, você me botou, depois te manda. Pois sabe, vou morrer. Tira de... Oi, 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 oi. Tira, tira. Eu vou cagar. Calado, cuzão. Sério, louco, sai pra lá, bucão. Não, é suado, é suado. É suado. Próximo. Próximo. Próximo, chate. Próximo. Muito fofinho. Eita, o fofinho. Tem nada fofinho ali, não. Tem sim. Tem nada fofinho. Tem tanto grilo na jaula que eles ficam se reproduzindo. Sim. Aqui não pode, né, meu bicho? É o meu trabalho, tem um desses aí. Ô, Batista, o que aconteceu? Abre em cima. Nem, essa brincadeira de malvoa. São as cobras. Tem cobra aí, eu tenho uma certeza. Não tem, é um troço. Eu conheço um liso, tem que... Eu pedi pra ele trazer, mas ele não trouxe, velho. Tem cobra. Tem cobra, Jesus? Cobra, existente e sobra. Pô, você só fala bem de Jesus, viado. Não dá pra confiar uma vez, não, na palavra, não? De homem? Na palavra de homem? Tu vai alguma vez, João? Não, tem que ir nessa. Essa marca é só, essa marca é só. Chato, o João tem que ir nessa ou não? Marca inesse, viado. É, tem que ir. É, mas marca a página aí, vai. É, que vai. É, que vai. É, que vai. Você não sabe o que vai vir. Eu já vi quais são. Mas você não sabe o que vai vir. Você pula de paraquedas, tem medo disso? Tenho. Pular de paraquedas não envolve me vestir com o bicho. É eu e eu com ar. O João vai participar desse daqui agora. É, agora. Vamos só sair de paraquedas? É. É, agora, ele tem... É, você tem bom, amor? Tá bom. Tem um. Tem um. Não, João, você quer me matar... 20 balão. Eu meio que 7, eu vou pros Estados Unidos, que eu vou te dar um salve. Já é? Já é? Não, sai fora, se não te pular de paraquedas. Vou pro te umas baladilhas, hein? Tu vai essa vivinha? Aham, vou pro Cris, né? O Cris é casado. Aí nós estamos, eu vou te dar um salve pra vocês. Vai ter que ir nesse? Pela live. Calma, a gente tá fazendo um conteúdo, né, chat? Só apresentador... Piel, bota você aqui. Apresentador é seguido. Piel, bota você aqui. Apresentador é seguido. Vem agora, nos últimos, devem ser os piores. Pô, não. Agora eu tô no primeiro. É, agora tu já tá aí, bota. Eu já vi ele conta aqui. Ele não chegou? Tá cheio de mim. Não, ele não chegou? Não, ele não chegou. Mas eu soube que eu soube que eu soube. Eu soube que eu soube. Ah, não. O que você é igual a esse? Agora é esse, não. Pô, ele não deixou a Diana vir porque tinha um monte de homem aqui. Olha. E ele tá vindo? Que? Não veio porque... O Volca não deixou a mãe dele vir que tá cheio de homem aqui. Pô, eu pensei que ia conhecer a Diana hoje. Meu sonho é conhecer a Diana. Isso que é isso? Falou que tinha um monte de homem que não deixou ela vir. Ele falou, vou ficar em casa com você. Ele mandou pra minha mãe no direct. Manda o WhatsApp. Só assim. Minha mãe pintou, mandou assim... O Volca mandou pra mãe dele, esse ó. Sem oi, sem boa noite. Mandou WhatsApp. Aí minha mãe pintou e começou a rir. Kkkkkkkk. A boquinha é demais, tá, tá. Aí eu já postei lá a Diana. Minha mãe vai pra Diana já também. Porra, vocês são foda. Vamos atacar a mãe do outro, cara. É doido, bro. Caralho, que porra é essa? Vamos atacar a mãe do outro. Você tem um papo? Pesou. É assim ó. efe hoje não há ele fez assim mas ele está demorando até pra vir, viu? Já tá ligado, né? Tem uns que não gostam de ficar dentro da caixa, viado. Tem uns que não gostam de ficar dentro da caixa. Tá documentando lá ou tá aqui? E aí, gordão? O pelo tá encravado, é? Posta no teu vídeo. Viu? Tá morando, do caralho, viado. O que você que tá editando? Eu tô vendo se eu boto uma música, eu boto um alto, né? Caralho, agora eu tô com medo, chat. Você vai nessa agora? Sou medroso. Vai nessa agora? Não é apresentador? Apresentador. Apresenta. Tá ligado, né? Apresenta, né? Pela caixa. Vai nesse agora, sou nesse. Pela resenha, vai. Pela resenha. Pela demora e cobra. Não é. Não tem coxa. Ih, Toto Associa, ela falou que não tem, não tem. Tô falando, pô. Pela demora e cobra. Amém, Jesus? Viado, eu não vou envolver Jesus que nós tá fazendo conteúdo. Ninguém vai envolver. Deixa ele descansar que hoje é domingo, Viado. Mas é papo de homem. É, quem cobra? Eu não vi. Tá fazendo os seus ovos aí, ó. Tá lá. O quê? O Sérgio falou que viu o teu ovo. Olha assim, tanto chato, Viado. Olha, olha, olha. Rapaz, a gente chega a tá pesado, hein? Olha ele. Isso aí chega a tá difícil de andar. Quando demorou, porque... Achamos. Deixa eu ver se ele do ex pra ter participado. Caramba, eu não vou participar disso. Não, vai, vai. Eu estava sumido? Nossa, obrigada. Para de olhar. Já vem meio que tu passando aqui, né? Ai, 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 ai. Falou que você ia desse mês. Ooooooooh, eu vou! Fula a lixa dessa porra! Só para agitar o bicho, né? Agitou! Agitou o bicho! Batendo no bagulho agitou o bicho. Ai, foi. Então sacode. Nossa senhora! Vamos lá. Caralho, vocês me botaram no pior. No pior. Te dou força, Sérgio. Tá pra cá, tá pra lá. Tá pra lá. Mexi. Pegou na mão? Peguei. Caralho, é verdade, cara. Tira aqui, né? Lava a mão ali, João. Vai, vai. Vai querer comer tua mão. Meu Deus do céu. Ai! Minha cabeça já tá doida, não pode não. Tá olhando pra cá. Ah, não, o bagulho tá olhando pra cá. Vai logo, vai logo. Aonde? Pode ir, até o meio. A cabeça tá pra cá. Tá girando, velho, tá andando. Tá olhando pra mim aqui. Manda virar pra lá. Manda virar pra lá. Aí virou, 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 virou. Até o meio e abaixo. Tem dente. Tem dente. Tem dente. Tem dente tipo pro final. Tem. Muito dente. Tem dente. Tem dente, morde. Vai, vambora. Tem dente. Não dá, não dá, não dá. Vai, Magrão. Esquece, João. Não sei como. Você consegue, vai. Vai você então primeiro. Vai primeiro. Vai primeiro. Vai primeiro. Eu sou apresentador. Eu sou apresentador. Eu sou apresentador. Eu sou apresentador. Deixa eu apresentar o bicho. Não sou apresentador. Vai. Porra, por que você não me botou no começo? Mas eu falei pra você ir no outro. Você não quis e eu falei que tá bom. Eu falei pra eu ir no banco. Por que você não vai nessa? Sou medroso. Não, tem dente. Ah, João, bota a mão. Calma. Aí, Gordão, é perigoso ele querer comer a tua mão. Bota a mão aí, Gordão. Bota a mão. Você fala pra quem é mais ou menos. Tipo, um tem que salvar a barra. Vai. Levanta então, pô. Vai, levanta. Vai falar pra mim. Vai falar pra mim. Isso. Tá indo bem. Levanta, senão o chat não te vê, pô. Tá virando pra cá? Você quer verdade ou mentira? É. Viado, fala a verdade. Eu sou bonzinho. Tá olhando pra cá. Tá olhando pra cá. Não vira pra lá. Porque o buraco tá aqui. E ela percebe o ambiente. Ela tá tudo tampado ali. Tem buraco aqui. Ela fala aqui. Eu vou. Eu não vou pôr o buraco. Eu não vou pôr o buraco. Você tá longe. Ela ainda não percebeu. Vai pra mim, vai. Irmão. Batista. 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 Se o John for... Ei, ei, ei. Você foi o único que não foi. Vai. 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 Nossa. 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 Que isso. Ele foi que não é pra ir. Ele conhece a gente. É porque é assim. O que acontece? Aparece. Se vocês ficarem desse jeito, vai estimular. Aí esse aqui eu vou falar que vai estimular. É. É cobra. É cobra. É cobra. Vila a demora. Eu falei pra vocês. É cobra. Os caras vão me botar mais na cobra. Vila ela pra lá. Vila ela pra lá. Vila ela pra lá. Eu acho que é cobra. Pode entrar. Ela tá onde? E os cara tá metendo lá. Ela tá pra lá. Ela tá pra lá tudo. É tudo. É tudo. É tudo. É tudo. É você. Ela tá afinal. Você tem cara específica. Vamos lá. Vamos lá. Se perder o dedo não dá nada. Amém Jesus. Amém Jesus. Então tá. Irmão. Ela só me falou cegade pra mim. Oi. Ela tá olhando pra cá? Ela tá. Mas deixa eu te falar. Se eu vejo. Eu conheço. Confia. Se eu vejo que ela faz. Tem uma alma. Atitude negativa. Eu vou te avisar. Claro que eu vou te avisar. Claro que eu vou te avisar. Você é louco. Claro velho. Longe dela irmão. Longe dela. Longe dela. Longe dela. Ótimo. Ela tá em tudo. É onipresente. Tá em tudo. Tá em tudo. Então se ela tá aqui. Onde você olhar ela tá. Aqui tá. Aqui tá. Aqui tá. Tá na caixa dela. Uh. Vem. Vai começar. Vai pô. Bota a minha mão lá. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Não vou com você. Confia. Tu vai colocar a mão no lugar certo? Ó meus dedos. 20 anos trabalhando. Só o único dedo que cortou. Olha aí ó. Olha aí. E se o meu dedo não acontece? Deixa torto. Não. Vem. 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 Se. 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 Se minha mãe não tivesse par com meu pai eu não estaria aqui. Se eu não tivesse comido eu estaria magro. Se o João Blancos me chamasse eu não tinha vindo. É isso. Poxa. Mas eu chamei e você veio. É. Se eu tivesse contasse o que era você não via. É. É. Falou a verdade. Pode ir. Pode ir. Ela tá aqui na pontinha. Põe a mão. Põe a mão. Se você puser a mão e ficar parado vai dar tudo certo. Agora. Põe. Fica parado agora. Não posso ver. Tá ótimo. E fica parado. Não mexe. Não mexe. Não mexe. Não mexe. Eu já senti. Não mexe. Não mexe. Não mexe. Tá ótimo. Ela tá vindo. O caralho que eu vou botar a mão. Só pra falar que ela tá vindo eu não botei. Não vou botar a mão. Eu mesmo vai encostar. Eu não vou. Não vou aranha. Só por ele falar isso que ela vai vir. Obre muito bem. É aranha. É aranha. É aranha. É aranha. Poxa. Tira daqui. Tira daqui. Poxa. É aranha. É igual. Se ninguém te ajudar a levantar, tu não consegue levantar a mão. É aranha. Eu tô vendo. É aranha. É aranha, pô. Esquece. Não é. O Richard tem uma que ele bota na cara dos caras. Vai pra onde, Poblin? Vai pra onde, Poblin? Vai pra onde, Poblin? Já aproveita e já bota a mão. Já aproveita e bota a mão. Já aproveita e bota a mão. Já aproveita e bota a mão. Não pode encostar depois. Como que? Peludo? Não, não, não. Não, não, não. O Brin tem a mão. Peludo, né? Fala. Tem que falar primeiro, né? Todo mundo tá falando. Por que você não fala? Pimenta no meu... Quem vai agora? Todo mundo foi embora, mano. Apresentador, apresentador. Sumiu. Quem tá longe, Batista? Chega aí, o microfone não escuta. Ah, não escuta? Não escuta. Chega aí. O microfone não escuta. O microfone não escuta. Não escuta. Tem que ir pra cá. Esse aqui... Posso ser uma coisa pra você? Tem muita África. Esse é da tua terra. Aranha. Fodeu. É aranha. Esse aqui é da tua terra. Não é da terra terra. Esse aqui... É de mama África. Aí. Aí, ó. Mama aí. É de mama África. Mama aí, Joe. Mama aí, Joe. Tem mais... É sério? Esse é de mama. Caralho. É forte a mais... Eu não vou sentir medo. É só vai, velho. É uma aranha. Você só vai saber saber. Ela vai saber. Ela vai saber. Ela vai subir no cheiro. Não,kanntando. Vamos pegar aари. Ela vai saber. Eu vou pedir a boca. Eu vou pedir a boca blanca. Não, jogando porquinho. Agora, eu vou adorar. Já tá pronto? Minha a mão tá com cheiro de bosta. Ai, pô. Por isso que afastou o bicho. focus tea nèi pá. Por isso que o bicho né lá. Eu sou num... Vamo, Joe. Eu não posso encostar nesse negocio que pode trazer alguma coisa na cirurgia. AHHHHHHH arkadaşlar drill corn righteous id wanna. Ah, vamos olhar pro Dr. Tiago agora. É assim, é assim. É assim, é assim. Bota aí no coletivo. É pra ver. É da minha terra, né? Esse animal tem no Tom Story? Pode pesquisar aí. Histórias? Não, não tem no boneco Tom Story. Olha o bolete, faz aqui, faz a boa aqui. Vai lá, não tem no Tom Story não. Era o proteínuo no primeiro. Era suado. Se você escutar a orientação, você vai ver. Ó, vamos lá. Tá olhando pra você aqui. Tipo assim, pra ela encostar nele, ele tem que deixar a mão. Ela fala que encostou. Eu consegui encostar nela antes de ela encostar nele. Ela, o lance é que nós vamos fazer ela encostar em você e você não é bora. É aí que é bora. É isso que é bora. É ela esperando tudo. Seroso. Agora meu dedo é isca. Meu dedo é isca. Vai ficar lá até o bichinho chegar no povo. Mas se tu ficar lá desse jeito, o que que é isso aqui? É uma cobra. É uma cobra. Pra ele falar isso é cobra. Ele não consegue ver isso aqui? É cobra. A garante é a cara pra baixo. A garante é a cara pra baixo. A garante tem seis olhos na cabeça, como não vai ver. Relaxa. Não é essa. Porque senão ele não falar nem o nome dessa. É cobra. Pode ir lá. É surdo. Cobra é surdo. É gelado? É gelado, Gordão. Vocês estão tirando as palestras. Vai nessa porra. Faz o seguinte. Só entra com a mão. Você não vai encostar em nada. É cobra, mano. Vai na mão. Eu tenho o respeito do animal. Eu deixo o risco. O risco a gente tem o respeito mútuo já. O que deixa com medo é... Você não sabe o que... É um ambiente. É claro, porra. Mesmo se você estivesse vendo, você ia ter medo. Meu filho... Se ele puxar isso, eu não encoste de qualquer jeito. Mesmo se ele trouxer na mão, tu vendo, tu também vai ter medo, filho. É até melhor, assim, porque... Assim, você tem esperança. Tem mais algum bicho? O primeiro que eu bati no meio. Tem mais um só. Depois desse. Tem mais dois, só que vão vir juntos. Juntos? É. Porque um é comida do outro. Vai ser outra coisa. Nós vamos disputar comida com ele. Com esse bicho que vai vir. Que isso? Vão me comer? Não! 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 É cobra. Eu já sei. Alguma coisa me diz que é cobra. Agora tá perfeito. Vem. Agora, perfeito. Vai para mim. Vai, mano. Enfia a mão. Pela tropa, mano. Enfia lá dentro do buraco, mano. Pala como é que é. Papo reto. Enfia no buraco e fala pros amigos como é. Bota no buraco e fala se é quentinho ou se é frio. Fala pra nós. Fala pra nós dentro do buraco. É quente ou frio, mano? É quente ou frio. Os parceiros tem que saber, mano. Tem que ter um primeiro pra saber como é que é o negócio. Bota com vontade e pega com força. Segura na cabeça. Segura na cabeça. Agora é perfeito. Agora tá ótimo. Se ela me mordei, olha. Nós não queremos. Se olhar, fecha o olho e abre a boca. É porque o bagulho fica se movimentando, né, viado? Vai, Batista. Eu não quero isso. Eu não quero. Você já pensou? Que puta confusão. 150 mil pessoas. Vai, 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 vai. Tá, vai. Mas a mão não coloca lá. Não, na live... FAT! SHIT! Yes! Na live não é 750 mil, mas não corta seus 20 gols. Para, para. Não me toca. É pior isso. Ele me tocou. É pior. É surdo, não ouve. Viado, você tá ficando puta, viado. É, viado, viado. Isso, isso. Tu que tá causando isso? Deve estar de boa agora. Tá onde? O clima tá muito oxido. Ela não vai fazer nada. Tá até dormindo ali. Não, se você me escutar e for um cara que escuta as pessoas... Eu preciso disso. Enfia no buraco e fala se é quente ou frio, porra. O Pablo Marçal, ele... Quando ele era mais jovem... Ainda não conhecia muito. Mas ele encostou uma serpente dessa. E nada aconteceu. Mas o Zé falou o que que é? É, não. É, não. É, não. Ainda não, não. Ele encostou. Eu vou encostar esse A na Cê foda. Sai fora! Vai, falei. Porra, caiu no ponto do... Olha, olha! Ele encostou o A, menino. Eu vou encostar isso aí. Porra, gente. O que é isso? É de mentira, cara. Você ia fazer eu passar por isso. Você ia fazer eu passar por isso. Você não me ama. Você não me ama. É de mentira. Só um motor. O que eu peguei vai vir. Vai lá. Vai lá, Batista. Pela live. Depois, mas já fora da caixa. Só pra gente finalizar. Tem um outro, não sei se você chegou a ver. Você viu tudo que tem lá? Eu vou direcionar. Eu vou direcionar. Eu não assusto não, mano. Eu não assusto. Os caras estão falando sério. Vamos, viado. Não, ninguém foi. Deixa eu ir, então. Posta pra eles. Tu viu primeiro, não tem essa. Mas isso aí. Mesmo vendo a pessoa tem medo. Aliás, a gente tem mais medo. Não vai botar a linguinha pra falar sem mim, não. Eu tenho medo que sou uma porra. Não, vem. Vai botar a mão. Vai, enfia a mão aqui. Vai na minha, vai na minha. Mas eu posso encostar ela antes de ela encostar? Deixa comigo, eu vou direcionar a experiência. Vai. Gordão, filho da puta. Não olha pro John. Não olha pro John. Confira. Tem um magrão. Ô, gordão, filho da puta. Vai. Viado. Baixa a mão, montagem. Calma. Montagem? É. Ela tá numa posição que vai atacar. Não é? Não é? Não, não. Não, não. Não, não. Não, porque se eu enxingoli... Eu queria estar brincando, viu? Não parece que tá... Tem um magrão ali? Ah, é. Clipada do caralho. Ele pega assim? Pode ir, viado. Batista, você, irmão. Não, não. Pode ir, Batista. Batista, Batista. Vem da raça. Ele vai representar Angola. Ei, homem. Ele vai representar Angola aqui agora. Vai representar Angola. Já tá meio de caminho aqui, ó. Já tá meio de caminho, pronto. Ó, já tá do lado. Pode ir baixar. Pode baixar. Pode baixar, vai. Pode baixar. Vai, Gordão, porra. Vou baixar. Pode baixar aí. Muito alta essa mão aí, Paulo. Ela vai encostar em mim, é? Lá embaixo, tem que... Vai. Pode baixar, pode baixar. Baixa. Baixa a mão. É que você tá assim, ó. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Mais? Viado. Não, vai indo, vai indo. Vai indo reto. Vai, vai. Pode descer. Pode descer na mão. Desce, desce. Agora faz, para. Não, não, não. Desce, não. V а, rô. D ele tá vivo. Não, Viado. Porém. Ad miller. Vai ele pela frente. Vai de queda fora, poke. Oh, Viado. Não! Ah, porra. Before travel. Vai chooses. A ponta dos dedos assim ó A ponta dos dedos Liado! Agora é a hora da ponta dos dedos E agora? Um pouco mais Baixa um pouco mais Foi muito quase cara Foi muito quase Mas se você vai com mais segurança Paulo Não, não tá lá dentro Se a fome na sua cabeça Já tinha te mordido Ela tá olhando pra tua mão Deixa eu te falar Deixa eu te falar Deixa eu te falar Se você ficar mexendo muito Pra mim minha mão tá lá em baixo Sem tremer Meu irmão tá aqui Meu irmão tá aqui Vamos Vamos Você encostou? Gostou? Gelado 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 Faça um contato suave agora Fica com a mão em cima dela Mas daquele jeito tu sabe fazer assim ó Viado, tô suando Tá indo bem Eu vou junto com você Minha mão tá aqui Pega na cabeça da cobra Pode ir Pode ir Minha mão Minha mão A tua mão A tua é quente A tua é quente Não tem mão Pode ficar Ela gosta de carinho É igual a mim então Ela está molhando ela Vai vai Abaixa Abaixa! Abaixa! Pode ir, pode ir firme! Estou encostando muito! Pô, descreta! Estou esperando o contato! Abaixa, abaixa! Estou aguardando o contato! Pode abaixar na tranquilidade! Desce, desce! Estou encostando muito! Não estou? Desce, Paulo! Vai na encostadinha! Vai na encostadinha! Deita a tua mão em cima dela! O Gordão não deitou! Se eu deitasse, teria morrido os negócios, bicho! Ó, ó, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Encostando muito! Ela não gosta que você fique me tirando! Encontra e fica! É minha mão que está aqui, ó! Vinha, mano! Estou encostando muito já! Aqui, ó! Passe sempre, ó! O que é isso? Não! Ouvi, bateu! Ouvi, bateu! Ouvi, bateu! Ela bateu! Para de ficar botando pra dele pra foto! Tapa de amigo! Tapa de bagazinho! Eu estou vendo! Eu estou mais assustado vendo do que sem ver! É melhor não ver mesmo! Melhor não ver! Se você ver... Estou junto com você! Ah, fofinha! Geladinha! É geladinha! Para sempre? Para sempre! Liado! Isso aqui é pênalti? Esperar o contato cai? Valeu! Meu irmão, estou tomando choque! Valeu, meu irmão! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Esperei o contato! Fiquei mó tempão! Agora foi de boa! Passa, viado! Eu não conseguiria não, mano! Não consigo, não consigo, não consigo! Oi! O caralho! Só um carinhozinho aqui, por fora! Vamos fazer uma experiência diferente! Vamos deixar ela subir! Comigo? Eu vou estar junto com você! Pode pôr ela aqui no meu braço! Tá aqui! Não, espera de falar! Espera ele botar! Espera a Batista botar a mão aí! F! 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 Tira, eu não vou colocar no braço! Tira, tá bom! Está bem! Está bem! Isso é posição de ataque! Ah, que isso! Não, é brincadeira! É brincadeira! É brincadeira! Eu sou muito medroso! Muito, muito esquece! Você está vendo aqui me arrepiando só olhando aqui! Não dá! Não dá! Eu não vou... Eu não vou... Mas é pra poder... É melhor tu encostar sem ver o que abre! É melhor tu encostar sem ver o que abre! Eu já vi! Eu já vi! Essa semana é bom! Eu tenho muito medo de... Primeira semana que abriu essa open pra mim também! Nossa! Não abriu a viagem! Richard, eu levo os caras do BDJ! Você faz aquele da caixa que enfia a cabeça! Eu enchi! Tá ligado? Eu vou levar os moleques do BDJ! Eles estão precisando do tratamento! É uma caixa de vidro! A galera enfia a cabeça e o Rude vem e bota o bicho em cima! O Eric acabou de falar isso! Coloca uma mão! O Richard tem isso! Geladinha! O Eric vai fazer! Como? Era com as areia! Vai fazer! E os barcos? Vou levar o moleque! Eu sou apresentador! O Eric falou que pessoa tem que entrar com a cabeça! Falando 50 mil para quem... Mas ninguém aguenta não! Ele tem uma tarântula que ele joga! Fica andando aí! Imagina cinco! Tarântula lá na tua cara! Imagina uma cobra com um ratinho correndo! Dentro do bagulho! Ai, John! Faz isso, velho! Eu duvido que alguém vai ficar! Eu duvido! Tá sentindo uma vibração aqui? Não! Tem um bicho vivo aí! Batista! Vou me apresentar! Ó! Seus fãs! Todo mundo da fora assistindo! O bichão africano e você é o mais cuzão! Viado aí, gordão! Viado! Se for pra pegar numa cobra, eu não tenho problema! Eita! Olha! Então pega na minha mão! Vai! Vamos lá! Tamo junto! É possível de ataque? Quer pegar na cobra? Ninguém! Isso é possível de ataque, né? Aqui, ó! Que bolê é essa, Richard? Ah! Não tem bola grande, velho! Essa aí é mais cabeluda do que essa que tá aqui! Tem terra! Fala pra ele pra fazer o que ele faz! Essa é a Lizinha! Vem, vem! Essa é a Lizinha! Que isso! Aquela é cabelada! Aqui tem uma Lizinha! Essa é a Lizinha! Cobra africana! Eu tô de cueca! Então tá lá! Bom shit! Peraí, ela já tá aqui? Tá! Ela tá em tudo! Tá! Ela tá em tudo! É! É a cobra africana, tá tranquilo! É africana, papai! Vamo, Batista! Vamo colocar! Pfff! Batista! Escuta, cara! Vem se é quentinho ou gelado! Peraí, peraí, peraí! Deixa eu concentrar! Ah, é! Eu vou te empurrar! Enfira o buraco! Vem se é quente ou frio! Tá com energia! Vá lá! Pelos brother! Vamo lá! Tá na menu! Pelos brother, pô! Mental, mental! Vem se é quente ou frio! Bora, bora! Tá tranquilo! Coloca! Vamo! Vamo, Batista! É isso aí, pô! Vamo! É isso! Aqui? É! Oxê! Meu dedo! Meu dedo! Meu dedo! Estou testando você! Porque quando chegar a hora, sabe se eu posso contar com você ou não? Eu não quero pegar no teu dedo, eu quero a cobra! Então... Você quer a cobra? Então toma! Você tá piorando a situação, vem! Vai! Continua levar! Você é meu guia! Tá! Tá bom no safari! Deus é meu guia! Conte mais! Pode mais! Ah! Abaixa! 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 Para! Não foi não! Não foi não! Ah! Ah! Batista Pessoa! Representa! Representa! Olha só! Toda a galera da Angola vendo isso, mano! Tem noção! É assim! Ó! Esse é morado! O sujeito do homem! Galera tá em cola! Vai! Vai! Mamvangolê! Pessoa de Mamvangolê, né? Que tá vendo tudo essa porcaria que tá fazendo! Se a gente botar uma musiquinha aqui, ó! Vamos lá! De fundo! Ele vai! Calma! Vai! 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 Eu preciso dessa informação! Tá bem pra cá! É a primeira coisa na cabeça dela! Pessoa de Mamvangolê! Você me perguntou, só respondeu! Olha aqui, filha da porra! Pera! Ninguém pegou na cobra como eu ainda! Pera! 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 Sim! Pegué na cobra! Pera! 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 Caramba! Pera! É comida de quem? Olha o tamanho dessa púrmina! Caralho que eu fico aqui! Sai fora! Não, 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 não! Pera! Pera na barriga! Pera! Pera! Pera na barriga! Pera! 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 Pera na barriga! Pera! Pera! Vamos, João, vamos, João, o cara não está com você. Cadê o João? O João vai ligar. Está com medo. Ela está subindo aí no poder. Fica de boa aí. Está suando. Segura a mão de Deus. Está tranquilo, Rondão. Está suando, se junta. A cabeça é boa. Você vai querer fazer de outra ou não? A cabeça é boa. Ele vai descer. Ele duvidou. Colocar com a obra no pescoço. Eu não falei nada. Ele falou que é. Ele bate no peixe, Edu. Você está de boa. Isso aqui é uma água, alguma coisa? Ah, maldão! Sobre a mão de a orelha. Sobre a mão de a orelha. Vai dar uma barra no pescoço agora. Vai dar uma barra no pescoço agora. Vai tocar isso aqui. Atingolir pouco a pouco. Tira, cuzão. Já era. Viado, viado. Foi bem, foi bem. Vem, vem, vem. Deixa eu te ensinar. Eu quero te ensinar uma parte que é muito importante. Eu estou no boné. Está segurando o boné. O que você está sentindo esse cheiro aí? Esse é o cu dela. Ela está sentindo o cu. Caramba, eu estou para cheirar o cu da cobra. Sente. Eu estou para cheirar o cu da cobra. É cheiro de quê? É cheiro de nada. Cobra boa não é cobra morta. É isso aí, pessoal. Calma vocês. A caixa está aqui. Caramba. Senhores, agora é o último desafio. E é um desafio que envolve duas paradas. A cardíaca, porque a caixa já está meio abalada. Eu não sei quanto tempo a gente vai conseguir suportar. Bota no seu negócio. Bota no seu negócio. Nós temos dois animais que vão vir dentro da caixa. O desafio é atravessar um dos animais. Um, dois, três. Atravessar um dos animais e ir até o outro lado da caixa para pegar o animal que está do outro lado. Meu Deus do céu. Quer abrir o escravo aí? Esse animal. O animal vai comer? O quê? Vocês escutaram. Tem que comer o outro animal. Gordão lá, contigo. Eu sou medroso. Foda-se, eu sou medroso mesmo. Ah, John, mas você não sei o quê. Medo? Foda-se, sou cuzão. E o medo? Tem mais bichos? Tá maluco. Medo? Chat, eu não tenho medo de saltar de um avião, mas tenho medo de bicho, porra. Caralho, você não tem seus medos? Agora pronto, eu me jogo de avião, e você? Você tem medo? Eu, como apresentador, colocaria a mão. Olha o spoiler, olha o spoiler. Mas você, meu apresentador... Ai, John, a gente estava fazendo um negócio e a gente veio para cá. Eu não consegui ver porque a gente veio para cá. Ai, está doendo até fora do dedo. Tu acredita nesse negócio de signo? Acredito. Eu sou virgem. Qual o seu signo? Quimioterapia. Eu já me curei do signo. Tô brincando. É câncer? Fale sobre o seu signo. Não, vou olhar o mapa astral. O Paulo estava me mostrando o mapa astral. Pô, isso aí você só tem que saber para conversar com a mulher. Eu já estou casado. Estou casado, não sei mais de nada disso. Por que ele está no telefone ali? Eu acho que ele vai ganhar uma menina. Olha lá. Agora você está maluco. Estou trabalhando. Agora vai ficar bom então. Deus abençoe. Você tem que pôr a mão. Tu vai botar a mão antes da gente. É, vai. Já na resenha. Não, já na resenha. Já na resenha. Já na resenha. Vai, PC. Vai, PC. Vai, PC. Esperamos. É mais difícil ainda. Vocês vão ter que passar. Eu sou de Curitiba. Vou ter que representar a mulher de Curitiba. Tá maluco? Eu vou nessa com você. Pô, pode? Que? Eu vou nessa com você. Você viu já o que é? Não, só viu o que vocês vão comer. Então, a gente ia comer o que vocês vão comer. É. Mas o bicho eu não vi. Nós vamos comer? Ah, não. Mentira. Então eu já sei. O que você está fazendo já está recorrendo. O que? O que? Olha, olha. Shhh. Esse é o último. Ah, já sei o que é. Não vale. Eu sei o que é. É um que ela falou. Olha, eu sou esperto. Posso falar? Não, se for isso. Porque falaram que esse não foi ainda. Não foi o que? E o que vai comer vai ser... Entendeu? Acertei? O que é? Não vou falar pra cada vez que ela vai saber. John, bora. Eu bora, John. Ela falou que nesse tu vai. Não, o John quer em nenhum não. Bota a mão primeiro aí. Bora, pô. Já sei o que é. Porque ela falou que um animal não foi até agora. Eu falei o que? Pô, tu deu esfolha. Você que reproduz que nem a porra. Eu falei o que? Que ele comeu a mão. Você está pensando. Não, você acabou comigo. Não, eu não falei nada. Eu só falei o que eu pedi agora. Eu gosto da cobra. Fala igual pra cobra. Pode ir. Ai! Calma aí, pô. Você é louco. Eu tenho medo, pô. Tenho medo, calma. Eu não tô de boca quando você pensou. Eu não tô de boca quando eu pensava. Ela falou pra você e eu pensava que era mais de boca. Mas o desafio é passar por ele. Vai ter que tatear. Puta, caralho. Não, não, não. Não. É o último, mano. Você quer que eu faça? É o último, é o último. Você vai ter que passar por ele. Vai ter que tatear. Puta, caralho. Não, não, não. Ó. Vai ter que ir lá, te trazer esse bicho até aqui e comer. Pegar cenoura aqui. É, não é cenoura. Mano, eu não vou comer um bicho. Vai. Vai ser hoje. Hoje, hoje. Pode ir, John. Vai. Tá. Pode ir, John. Porque o desafio... O que que é? O desafio é esse. Eu confiei em você, né? Eu não confiei em tudo? Mas eu não confiei em você. Todo mundo quer ver eu vir pra você. Não, pessoal. Você sabe, quando eu vi os outros eu falei não... Não te pilei pra ele. Olha, John. Tu vai botar a minha mão. John, olha aqui, John. Eu não te pilei pra ele. Não, eu vou te mostrar o caminho. Só parte comigo. É. Eu vou até jogar um pouco mais pra lá. Porque o certo é que você vai ter que usar o braço até aqui. O quê? É. Vai chegar do outro lado. Eu quero que tá no potinho, hein? O potinho tá do outro lado. Você vai ter que passar por ele primeiro, vai. Tá indo bem. Tá indo bem. Desgraça. Pô, você acha que tu era meu parceiro, mano? Pra onde sou? Então deixa encostar o bicho primeiro. Vai dar pra ver daqui, ó. Vai dar pra ver daqui, ó. Vai dar pra ver daqui, ó. Vai dar pra ver daqui. Vai. Batista e Bielda, você foi colocado. John. John, é muito tranquilo. Baixa, baixa o braço. Ah, o bobo vai lá em cima. Vai baixar. Não é nada que tu baixa a visão. Baixa, é. Baixa. 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 Ó, a caixa não dá pra pegar, mano. Esquece. Eu vou encostar no animal e não tirar a mão. Não, você vai ter que não se encontrar pra ser tal de listar. Não, eu tenho que fazer um tiro a mão. Não, eu tenho que fazer um tiro a mão. Não, eu tenho que fazer um tiro a mão. Não tira a mão por quê? Você tem que ir na caixa, mano. Você tem que ser confiante. Se tu ver, tu vai botar a mão. Se tu ver, tu vai botar a mão. Eu vou ter que comer uns sete de qualquer jeito. Eu não comeria. Eu não comeria. Agora eu não comeria. Não iria. Eu iria assim. Eu iria na hora. Mano, você quer me ver, eu me lascando. Eu vou ter você se machucando. É isso. Eu não ia mentir. Marmo! Pela boca, porra. Eu vou ser melado agora e não botou a mão nem direito aqui. Pô, tá chorando e me engano. Falando inglês, angulando, português e espanhol. E fica dançando, luta é essa. Botei a mão! Bufo! Sou homem, porra! 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 Não pegou. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Não, não pegou. Não come a mão. Ele achou comida, ele achou comida. Vai devagarzinho. É o quê essa comida? Tá comendo? Não, não, não. Sou homem, caralho. Vida comigo, barulho! Não te passou, meu irmão! Eu sou o quê? Eu sou homem! Porra! 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 Calma aí! É o Rígido. Não é possível. Esse não é sua. Esse não é sua. Porra! 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 Viva o Chiba, caralho! Viva o Chiba! Vamos! Vai fingir que você é o Chiba. Porra! 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 Se o Chiba for agora, tu não vai pegar no bicho. Ele tá do outro lado. É agora! Vai na caixinha, vai no corte! Pode descer! Calma! 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 E depois fizer assim, eu consigo fazer tu não encostar nele. Tem até treinador, velho! Desce, desce, agora desce. Agora mais pra frente. Dei mais, tem que vir mais. Desce assim, tu não vai encostar nele. Se tu for assim, tu não vai encostar nele. Tu não vai encostar nele. Pode baixar, pode baixar. Ele dormiu. Dormiu? Dormiu? Comida é onde? Ele já tá aí, é o pote. Agora enfia, enfia, enfia. Mexe aí que você vai ver que tem um ser vivo. É, programa americano. Porra, vai tomar no cu! Tem dois ser vivos! Porra! No difícil de enfiar, enfiar. Chega no colo da caixa, tem outro vivo! O peixe tá ficando feio de novo. E não é coelho. Porque ser coelho não come nada vivo. Aqui, ó. Ó como o John filha na puta. Se fosse eu no lugar dele, ele ia me botar pra ir direto no bicho. O bicho tá com medo de você. Sabe o que tem medo da gente também? Tubarão! Avisa bem! Pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir mais. Pode ir mais, ó. Esse é meu dedo, tá? Vai mais. Calma, porra. Tô com medo até do seu dedo. Eu vou dar um chute aqui que o bagulho vai botar bicho. É o seguinte. Então vamos fazer o seguinte. Calma! Não, não! Não vai gostar. Ó, tu tá jogando bicho pra mim. Caralho! Tô te ajudando. Uma caixa é onde? Uma pessoa não precisa botar a mão se ela comer por você. Pode ser? Vou ver. Aí a outra não. Calma! Calma! Eu fico botar a mão e não quero comer. Posso trazer a caixa de tudo, não? Não, não, não. Bota a mão nisso. Lá dentro. Você tem que ir pôr a mão lá dentro. Mexe um pouco. E você vai sentir um ser vivo aí. Aí você vai pegar ele. Ai! Devonem, porra. É que é uma cama. O que é isso? Ele tá dentro de uma cama. Tem uma caminha que tem alguns. Tem que pegar um deles. Você tem as bichas do Barack Obama? Não tem cama? Aí. Barack Obama? Ó, tinha uma ideia. O John pega e alguém come. Aqui? É aqui ou não, Richard? Desce, desce, desce. Esse daí engorda? Não engorda não, né? O guardão tem dinheiro. Mas vai encontrar uma coisa fofinha. É uma caminha. É uma caminha. Tá vendo? É parel. Ah, vá, vá. Vou virar. Vai, vou virar. É isso, vai virar. Vai virar. Não, não. Enxergando. Você vai sentir. Tá em casa. Tá em casa. Tá em casa. Então vai lá então. O bicho você não vai nem gostar. Tá dormindo. Tem que acordar o bicho depois. E a minha o que é que vai comer? Isso aí. Elas tão se mexendo aí. Isso aí. Elas tão fugindo de um trouxe. Não, um trouxe. Não, não pegou nada. Não pegou nada. Pegou nada. Eu brudei no negócio e falei, veio. Calma, porra. Ainda não fui? Bota a mão então. Bota a mão então. Já tô quase ali. Tô confortável aqui. Agora eu melhorei. Eu trouxe a caixinha mais pra perto. Tá bem perto da porta. Não, não. Botei onde tá. Eu já sei onde tá. Bem perto da porta. Aí o bicho tá aqui. Apresentador. Pra dentro e pra trás. É, pra dentro e pra trás. É, pra você. Não, pra você. Pra você, pra você. Isso, pra você. Desce, desce. Desce. Desce um pouco mais. Ai. Pode descer. Pode descer. Pode descer mais. Desce. 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 Mexeu em mim. Não, não. Não, não. Mexeu. Era pra frente, viado. Era pra minha direção. Era pra minha direção. Era pra minha direção. Bota aqui. Bota aqui. Bota a caixa aqui onde tava, pô. Se eu botar a caixa aqui, você come? Não. Não sei o que. Então por isso. Algum bicho larva. Alguma larva. Certeza. Ó. Então olha só. Alguém não bota a mão e come. Pode ser, Bordão? Isso. Pode ir. Você vai sentir o plastiquinho. Eu boto a mão. Como é que é? Eu boto a mão e come. Não. Agora acha o bicho. Tem que achar. Pode ficar legal. Se eu pegar o bicho do moleque, come. Pode ficar legal, cara. Não. O Bordão come. O Bordão falou que come. Pode ficar legal, cara. Só é nojento. Isso. Pegou. Pegou ali. Pegou ali. Bordão. Peguei. Foda-se. Bicho é rápido, né? Peguei. Ah, não pode ficar. Não, não quero gostar disso não, pô. Você é louco. Eu tenho medo. Mostra ali. Pega aí, Rui. Pega aí, Rui. Pega aí, Rui. Pega aí, Rui. Pode mostrar na câmera? O que é o bicho, mano? Meu Deus do céu. Pega aí, Rui. 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 Não engorda não, mano. Não engorda não, mano. Ô, Gordão, calma aí. Se ele comer, come. O que eu tenho que comer? Metade. Ué. O que eu tenho que comer? Você é Angola. Ah, não, não. Não, não. Pega aí, velho. Pega aí, velho. Você tem que lembrar que eu já comi na tua casa. Já aprovei, já sei o nome. É verdade. Ele já sabe. Ele já sabe, já comeu. Então ele pode já comer de novo. Você já comeu, pode comer de novo. Pega aí. Muito homem que confia no próprio homem. Você já sabe como é. Há? Você lembra que eu te falei? Soca as mandíbulas. Matar as mandíbulas. Mas só que o gosto é muito ruim. Mas você aguenta. Vai lá. Dá pro Bordão. Não, não, não. Já comeu, Guiano. Já sabe o gosto, Guiano. Quando ele dizia que você comeu e ficou tudo bem? Já comeu e eu não gosto. Eu só vou comer, se mais alguém comer. É isso. Bordão. 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 Tá bom. Viado. Vamos conversar aí, Guiano. Vai. Esse é o grande final. É tranquilo. Isso é ótimo. Brilho e corre. Brilho e corre. Vai lá. Tá bom. Vai. O Marco vai, pô. O Marco é argentino. É argentino é sujeito muito. Tá vendo que ele tem as mandíbulas? Então, por isso. Primeiro você... Mata ele na cabeça. Tem que matar a cabeça. Calma, calma, calma. Você é um malato e um besouro. Ah, isso vai se tornar um besouro. É, não vai, né? Dentro de mim? Ah. Se ele não mastigar direito, enquanto acaba virando... É, por isso que eu falei. Se você não matar, vai ficar se mexendo inteiro. Se eu não matar, fica mexendo, né? É, não. Ele pode abrir o seu estômago, sei lá. Ô, viado. Ó as ideias. É, velho. É, velho. Bóra! Não mastiga, só. Bóra, bóra. Bóra, bóra. Bóra, bóra. Ele falou que ia junto. Quem? Tu mesmo. Você não falou que ia junto. Eu só vou comer se tiver arroz. Não vai mexergar? Tem uma colher de arroz aí? Tem. Aí a gente vai botar uma colher de arroz e vai botar a arroz em cima. Quer botar com pizza? Quer botar com pizza? Não, não, não. Não, não, não. Descresce. Ele morde, viado. Ele morde, ele morde. Ele morde. Ô, ô, ô. Ô, chefe. Calma aí. Calma aí, calma aí. Ele tem que estar um cantinho dormindo. O desafio maior é isso aqui, ó. Viado, me picou, viado. Eu quero ver isso aqui, ó. Eu quero ver os caras comer isso aqui. Todos nós já fomos insentíbulos. É, eu tô pronto. Cuide, come. A nossa essência é insentíbulos. Hã? Come. Pelo caviar. Não, não, não. Não, 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 não. Hum? Bora. Bora com pizza. Ele não falou que o meu era gostoso? Tem gosto de camarão. Camarão? Não, não. Não, não. De camarão. Ai, mas se fritar num alho isso aí fica bom? Tem algum inseto que é gostoso? É. Aquele do coco. É verdade que tem gosto de coco? É pequenininho, tem. O grande. O esporte. O esporte. O esporte. Ah, qual é o que falam que tem gosto bom? É esse. Tem gosto de coco, não. É verdade isso? É. Mas o problema é que ele me trouxe a cabeça. Ah, tá. Pá, pá. Se uma pessoa de olho fechado tá morta, a gente vai falar que é um bom mamuzinho. Pode ser morte. Vai ficar mexendo dentro da boca. Ah, não. Mata, mata. Tem gente que quer ir com a boca, não. Tem gente que quer ir com a boca. Não tem gente que quer ir com a cabeça, não? Aí já vai dar o café aí, né? Ah, tá. Mayara. O quê? Caralho, estão falando do teu nome. É que esse espeta, né? Não, eu tô falando pra você comer um bicho aqui. Esse aqui espeta com a cara. Espeta com a cara. Espeta bastante, cara. Esse é o cara que podia mais gostar. Tem gente que se alimenta só de insetos? Não. Que eu saiba só de insetos. Então, eu vou ter que tirar ele pela frente, cara. Porque esse bichinho aqui, ele espeta muito. Você não vai conseguir segurar com a mão. Aí ele consegue. Não, normalmente a gente faz esse trabalho. Que bicho é esse? Isso aqui é um oriço. É um oriço? É um oriço? Africano. É tudo é africano. É um pequeno oriço africano. Um pequeno oriço africano. Que vive ali, a percorrer ali, toda Angola. Vive ali, Angola, também é ele. Nossa. Ele solta o espinho? É um pouco espinho? Esse aqui não solta. O nosso solta. É. Esse aqui é um incentivo. Ele não é roedor que nem o nosso. Entendeu? E aí? Alguém vai comer? Eu estou começando a pegar o bicho aqui. Pega. Vela pra casa. Cuida. Deixa eu dar zoom aqui. Não tem ideia. Ele fica com uma bolinha, ó. Aí, o Biel aqui, ó. Vê se você falou que se alguém comer, ele corre. Olha lá, Marcos. Vai começar aí. Vai começar aí. Tô esperando companhia. Puta delícia. Aí, papo reto. John, olha aqui. Olha pra isso aqui. Olha pra isso aqui, John. Olha aqui, olha aqui. E aí? Parece um... Pode ser isso que depois dele comendo vira. É feio, tá? É feio. É feio, tá? Meu gosto é horrível. Se meu irmão ver isso, ele vai querer um... Ai! Desgraça! Ele morde! Ele morde! Ele morde! Não, amor. Nossa, fez vocês também. Não, mas foi o susto, não é que doeu. É o susto, é o susto. Deixa eu ver. Não é que doeu. Se ficar me morde, eu vou te comer, hein. Da, 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 da... Que dá as biriscadinhas no pai. Dói mesmo? Espeta pra caralho, deixa eu ver. Cid, mano. E nós íamos pegando ela. E os caras botando a mão lá dentro, não é perigoso, não? Não. Cadê o cara dele? Ele tá dentro dele e ele enrola. Ah, é? Aí o Papo tá aparecendo com o tio aqui, ó. Pelo momento, quando eu tô triste, ele ficou assim. Se a gente deixa ele paradinho, é que vocês saem com um fucil cheirado. Vai, Marco. A galera falou. Ninguém vai? Masha, vamos. Cadê o outro? Bora. Tem mais um? Mas como você come? Tem que morder aqui em cima e mastigar bem. Senão ela entra dentro e destrua o estômago. Então tem que mastigar tudo. Tem que mastigar primeiro essa parte aqui. Tá. Tem mais um aí, Richard? Ele tá com fome, Richard. Senhor Bravo. Tem mais? Vocês vão comer? É, vão comer. Cada um vai comer um. Eu também, Richard. Ah, ele é muito pontiagudo. É muito. É muito. Trabalha de boa. Só que ele fica agora, que tá num ambiente estranho. Eu já vi um vídeo de uma onça tentando comer um bicho desse e não conseguindo. um bicho desse e não conseguindo. É um grande. Ó, morde. Sabe como é mais fácil? Tá mordendo, tá mordendo. Tá mordendo. Só põe, mas deixa mastigar. Mas faz de comum. Na parte preta, morde primeiro. Mas morde tudo. Ah, vocês ainda não mataram? Não matei ainda. Só na cabeça, na parte preta. Dá uma mordida aqui. Na parte preta? É. Dá uma mordida pra matar. Na cabecinha? Só cabecinha. Só cabecinha. É o contrário. Cuidado com o dente na cabeça, que tem o contrário. Mota o dente na cabeça. Só que assim. Não, não. Tira a cabeça dele. Tira. Mas se matar tem que comer. Mata ele, mata ele. Não, vou matar velhas. Não, vou matar velhas. É homem. Não, mas mata ele aqui. Ó, se liga. Olha que bonitinho, olha. Brinda então. Ó, brinda. Brinda. Deixa eu olhar. Deixa eu olhar pra ele ver aqui. Isso, agora mastiga. Vamos, vamos, vamos. Não, põe na boca interna. Põe interna na boca. Amigo! Irmanito! Irmanito, bora! Ele já botou? Vamo! 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 Tem suco maravilhoso! Mastiga bem, viado. Ele tem gosto de vômito. Não tem gosto de vômito. Não tem gosto de vômito. Vamo! É muito bom. Vamo! É muito bom. Aqui, ó. Encaixa esse vídeo aqui. Esse vídeo dele comendo com esse vídeo. Esse vídeo dele comendo com esse vídeo. Ó, deixa eu segurar. Não dá. Não dá. Não dá. Nossa! Não dá. Caralho. Aqui, ó. É bom paquete. Isso aqui que é bom. Mano, mano. Faz bem pouca coisa isso? Foda, velho. Eu falei que eu ri. Faz que ri. Faz falta mais humor de ele, mas eles... É, mano. Apresentador. Uma trufa. Uma trufa. Uma trufa. Uma trufa. Você morde daí meu caldo, velho. Nossa! Não. É caldo pra porra, velho. Muito calmo. Muito calmo. Muito calmo. Amor, hein? Como ele faz? Não vai ver. Ele tá numa situação... De medo. É. Agora ele sabe o que é. Tá acontecendo. Então ele se fecha. É a proteção. Nossa, velho. Que agonia, sim. É horrível, né? É horrível. Você sente o... É horrível. É horrível. É horrível. Você já comeu mesmo, Batista? Eu já comi, é sério. Eu já comi. Eu comi mais um. Você já comi mais um. Se isso aí cair em você... Ih, perto dela tá sem camiseta. Não, eu matei, velho. Eu matei. Não tá viva, não. É? Eu matei. O quê? É o último. É, só que o último não é surpresa. O último nós vamos deixar vocês... É a nossa despedida. Vocês brincar um pouco com ele aqui, que é top. Aí, rapaziada. Roda lá no Insta do Richard. Agradece por essa live maravilhosa. Joga. Joga. Joga o arroba do Richard. Joga. Alguém joga o arroba. Vai na última foto lá dele. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Júnior! 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 O Júnior veio! Meu Deus do céu. Tem quantos anos eu tenho? Júnior! O Ritor Ritor? O Nitor Ritor? Não, Ritor Ritor não. O que que é isso? Esse é um Fert, cara. Verde! Meu, eu só conheço um carro em Galinha, né? Não, não, não. Vem pra mim, pô! Deixa eu ver! Deixa eu ver a cunhada! O Júnior! Vem pra aqui! Foi pra dois anos, ô! Esse teve que terá uns dois... Tem uns cachecol feitos desse bicho aí? Ah, não. Cadê pro John entrar lá? O Júnior! O John, ela quer um. Eu quero um. Trançado branco. Esse bicho é muito legal. Só que você não pode deixar fora de casa, sim. Ele dorme o dia inteiro. É. Você tem que tirar ele. Ele tem que tirar a casinha dele. Esse é o cheiro dele? É. É o cheiro dele. O Júnior tomava banho lá na gringa. Ele é mau nele. O Júnior tomava banho, pô! É, parece que ele é... Ele é tipo um salsichinho. Ele é tipo... Ele é tipo um milhinho. Você tem uma ideia desse mesmo? Vai, só toca! Só toca! Eu toquei, é tranquilo, cara. É o cheiro de tipo de... Só toca! É um furão cheio. É um apresentador. É. Pegando a mão. É? Não? Faz assim, ó. Tem um clipe meu. Ele veio correndo dentro do quarto. Eu subi na cadeira. Fiquei louco lá na gringa. Mas o que você tem medo desse mesmo? Ele é fofo, mano. Ele é fofo, velho. Pega! Não, pega! É bicho frio que isso, velho. É bicho frio. É bicho frio. É bicho frio. Ah, eu acho que peidou. Peidou? Peidou? Ih, ele largou um ruim. Ele tá se cagando, né? Nossa! Eu tenho medo, velho. Ele cagou, velho. Cagou em tu, velho. Cagou em tu, velho. Cagou em tu, mano. Cagou em tu, mano. Nossa! Que cachorro danado! Eu fui até ela. Não foi um bicho. Maiara, esse cachorro aqui é danado, viu? Esse cachorro é do quê? O que? O que? O que? A Maiara quer um, John? Eu compro, mas ela que vai cuidar, né? O que? Que cachorro? Que cachorro, velho. É um bicho. Porra, minha carreira e faz as fotos. Porra, né? Peguei. Vai deixar, velho. Não, não, não. Não, não. Não faz mal pra ninguém. Família, sair de Angola, pra ele não pegar um animal, pega você aí, ó. Calma ali! Você dançarina. Oh, machinha! Oh, chate! Oh, chate! Oh, chate! Oh, chate! Sai do meu colo! Oh, chate! Oh, chate! Ojei! 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 Isso cheira muito mal! Que isso! Deixa eu resgatar ele. Resgatar ele. Vem cá. Eles são doidos mesmo assim. Mas são do bem. Esse bicho aqui é forte. Ele não é igual de todos. Olha isso, pô. Ele parece uma bola. Não tem postela, não? O cara tem mais assim. Ele é bicho de toca. Por que você é pedido, você não é pedido. Esse cheiro não sai de jeito nenhum. Eita! Magrão! Obrigado. Obrigado. Vamos fazer o projetinho lá. Vamos, vamos. Tá fechado. Eu sou medoso. Só sou medoso de bicho. De resto... Você sabe que é um teatro. Pati. Eu não peguei. Eu não peguei. Eu já peguei. Qual o nome dele? Paçoca. Paçoca. Chat, brota lá. Quarta-feira. Mais de cem. Mais de cem. Contando com todos. Só de cem. Juro. Cheira a luz. Cheira a luz. Olha só levantar. Olha só levantar. Olha os estilos. Olha os estilos. Olha os estilos. Os molequinhos da clima. Que dia que eu posso falar? Eu vou ir lá mesmo. Amanhã eu vou em se meter. Terça, eu vou lá para lá de caminhão. Mais de desfio daqui de trás. Eles crescem ou eles arrancam para sempre? Crescem. 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 Era legal que vocês passaram em tempo. Quarta-feira... Eu tenho que olhar. Meu... Passa um salve. Passa um salve. Passa um salve. Passa um salve para mim. E eu já te falo hoje à noite mesmo. E aí, chat. Curtiu? Curtiu a livezinha de hoje? Vou até desligar. Terminou. Obrigado, chat. Por hoje. Curtiram. Eu sou medroso. Quis fazer um conteúdo, né? Vá com a Eterna. Eu não vi. Opa. Ah, você tá emocionado. Eu não vi não também. Que isso? Beija. 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 Não, tem um clipe nosso que eu morri de rir. Mano, eu acho que o John e o Eterna os pegam. Que isso, man. Porra, tu descobriu, mano. Cala a boca. Isso aí é só no off. Isso aí é só no off. É só no Los Angeles lá. O bagulho é mais... Porra. Eu como ele, porra. Não, eu sou ativo. Eu como ele. Falando mal daí na frente dele. Gosto de tomar porrada a ele. Chat. Aquele quarto vermelho fica pequeno, chat. Chat, vou desligar aqui. Descansar. Tamo junto. Obrigado a todo mundo que falou hoje. Obrigado, rapaziada. Deixa aquele followzinho maravilhoso. Amo vocês. Eu não posso sair, pô. Não posso sair, cara. Eu perguntei se algum dos moleques do BDJ... Eu literalmente falei pros moleques do BDJ ficarem em casa pra eles abrirem live depois. Pra tu jogar o... Ninguém abriu live. Eu mandei os caras fazer um RL entre eles pra continuar, né? Aí tu faz. Mas ninguém fez. Ali, filha da puta. Todo mundo tava ocupado. Todo mundo tava ocupado. Aí, John, posso te fazer uma pergunta? Se... Tu não vai jogar pra nenhum lugar. Se tu jogar um... Um ride pro... Kai Senat e todo mundo começa a flodar. Que vazou um vídeo dele no Twitter. Ah, mas os gringos não gostam muito desse bagulho de ride. Ah, é? É um bagulho tipo... Tá ligado? Eles não gostam. Real que eles não gostam. Ele ia ficar mandado, velho. Tá ligado? Não dá pra trollar ninguém que tu conhece, não? Cadê? Ó, o Gago abriu live. Gago abriu live. Nada. Vou dar ganho aqui no Gago. Foi. Joguei no Gago. Tamo junto, troca. Tô brincando quem tomou. É nóis.